A presidência no sistema do parágrafo 1º, dentro do artigo 132 do regimento interno... Leitura da ata, presidente. Quer que eu leia? Gentileza, deputado professor Cleito. A deputada Beatriz Segueira pediu para fazer a leitura. Ata da 33ª Reunião Extraordinária da Comissão de Administração Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 9 de novembro de 2023. Às 14h09, compareceram à reunião as deputadas Beatriz Segueira e Nayara Rocha e os deputados Roberto Andrade, professor Cleito, São Sargento Rodrigues, João Magalhães, abre parênteses, substituindo o deputado Leonidio Bolsas, por indicação da liderança do bloco... Como é o seu nome? Como é o seu nome? A M é o quê? Avança Minas? Avança Minas. Por indicação do bloco Avança Minas. E Tito Torres, substituindo o deputado Rodrigues Lopes, por indicação da liderança... Como é que é o nome do seu bloco? Como é que é o nome do seu bloco? O bloco M é... Minas. Substituindo o deputado Rodrigues Lopes, por indicação da liderança do bloco Minas em Frente, membros da estupra citada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Roberto Andrade, declara aberta a reunião e defere o pedido da deputada Beatriz Serqueira, de leitura da ata. A deputada solicita que conste na ata da 32ª reunião extraordinária, realizada em 9 de novembro de 2023, às 10 horas da manhã, a ausência da Defensoria Pública de Minas Gerais e do Ministério Público Federal, reforçada pelo deputado professor Cleito. A presidência defere o pedido determinando a retificação da ata e a subscreve. Os deputados professor Cleito e sargento Rodrigues, bem como a deputada Beatriz Serqueira, suscitam questão de ordem acerca dos documentos comprobatórios da renúncia e redistribuição da Relatoria do Projeto de Lei nº 1202, de 2019, realizada via comunicação em 7 de novembro de 2023. Todos os membros da comissão presente se manifestam. Registra-se também a participação da deputada Andréa de Jesus e dos deputados doutor Jean Freire, Betão e Grego, da Fundação. Após ampla discussão, o presidente torna sem efeito a redistribuição da Relatoria do Projeto de Lei nº 1202, de 2019, feita pelo deputado Leonidio Bolsas, bem como a distribuição em avulso do seu parecer na 31ª reunião extraordinária, realizada em 8 de novembro de 2023. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da segunda parte da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência avoca a Relatoria do Projeto de Lei nº 1202, de 2019, e determina a distribuição em avulso do seu parecer, que conclui pela aprovação do projeto, na forma de substitutivo nº 4 da Comissão de Constituição e Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 13 de novembro de 2023, segunda-feira, às 13 horas, com a finalidade de apreciar o parecer do Projeto de Lei nº 1202, de 2019, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Essa é a ata, presidente. Obrigado. Discutir, presidente. Discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presente. Dentro do prazo de cinco minutos. Presente, antes mesmo de adentrar na discussão, vamos alertar pelo pessoal que está ali fora que não está sendo transmitido ali para o cafezinho. Uma praxe dessa casa, áudio e vídeo, não está sendo transmitido. Então, pedir a V. Exª pudesse suspender por dois minutos apenas para que a nossa assessoria interna, que a TV, o pessoal do jornalismo providencie para o pessoal acompanhar. É possível, V. Exª fazer isso, presidente? Deputado Sargento Rodrigues, você pode continuar discutindo a ata, que eu vou pedir para ligar a televisão lá, mas eu não vou suspender, não. Você pode prosseguir discutindo a ata. Eu peço a nossa assessoria para ligar a televisão lá, porque isso não gasta mais que 30 segundos. Pode continuar discutindo. Ok. Eu queria cumprimentar os nossos servidores, que aqui se encontram, nessa luta, resistentes. É uma pena que a gente não tem todos os servidores aqui ainda. Alguns ainda não acordaram para a gravidade do problema, mas tem deputado também aqui que não acordou ainda para a gravidade do objeto que nós estamos tratando aqui nessa matéria. Eu falo isso, presidente, porque, V. Exª, pelo menos desta vez, eu quero aqui deixar consignado, a ata, ela constou exatamente as intervenções e as questões de ordem. Mesmo que de forma sucinta, ela foi colocada aqui na ata, aquilo que nós levantamos, e como, de fato, tínhamos razão, e, V. Exª, com, eu diria, com astúcia, com a experiência na qualidade de presidente mediador aqui dessas questões, V. Exª fez constar em ata aquilo que era necessário. E é isso que nós queremos, presidente. Nós queremos, primeiro, que a gente possa utilizar aquilo que o regimento nos permite. Segundo, que haja a transparência por parte do governo nas questões que envolvam o debate sobre o projeto 1202. Não está havendo. O fato é, presidente, não há transparência. E eu quero aqui fazer novo alerta. Às vezes, alguém aqui fica incomodado, algum deputado ou deputada, fica incomodado da minha fala tão direta aos parlamentares, mas tem que ser os parlamentares, porque os parlamentares é que votarão. São os parlamentares é que vão chancelar ou não. É que vão chegar, depois de debates e mais debates, de análise do que aqui se encontra sendo colocado, é que vão chegar à conclusão se vai votar sim ou não a essa matéria. E eu espero, depois de tantos debates, que os deputados possam rejeitar. A gente não quer que seja a totalidade, porque tem alguns, mesmo se o governo falar assim, vota contra, ele vota a favor do governo. Mesmo com o governo dando ordem para o cara votar a favor, contra o projeto, ele fala, não dou conta, eu voto só a favor, porque eu só voto a favor do governo. Mas o fato é, presidente, o que está sendo colocado aqui é algo muito grave. Tem gente que não acordou ainda para essa gravidade. Tem deputado que ainda não se dibruçou sobre o tema, não aprofundou. E quanto mais eu leio, deputado professor Cleito, quanto mais eu leio a lei complementar federal 59, com as suas alterações, uma lei complementar 178 e 181, que alteraram aos 59, quanto mais faça a leitura e estudo, pego o projeto 1202, eu vou percebendo que o governo até agora, deputado professor Cleito, às vezes o líder de governo acha que aquela audiência pública, o governo trouxe algum esclarecimento, não trouxe nenhum. Não esclareceu nada. Pelo contrário, veio aqui numa pose, numa empáfia, achando que estava com o rei na barriga. A postura do secretário de fazenda foi assim. Não esclareceu absolutamente nada. E agora, eu tomei conhecimento, pelas, chegar através de grupo de WhatsApp, o comando da Polícia Militar vai fazer um podcast. Agora, para colocar Gustavo Valadares, Gustavo Barbosa, e Luísa Barreto. Olha, por que o comandante-geral da PM não fez isso para esclarecer por que eles não concediam a reposição da perna inflacionária? Por que o secretário de fazenda, com a sua arrogância, veio aqui na Assembleia, junto com o secretário de governo, dizer que não ia cumprir uma lei da Assembleia? Que não iria cumprir uma lei aprovada pela Assembleia? Agora quer fazer podcast para dizer para os policiais militares que está tudo bem, que o regime é uma maravilha. Qualquer um que preste atenção nos pontos que nós estamos levantando, quando eu falo nós, o conjunto de deputados e deputadas, que levanta cada ponto, cada questionamento, qualquer um sabe que o plano, primeiro, não é a solução. Segundo, vai acabar de enterrar o Estado numa dívida sem precedentes e sem solução. Terceiro, vai arruinar as políticas públicas e destruir carreiras de servidores. E no próximo requerimento, presidente, adentrarei com mais detalhe com informações vindas de outros Estados para que V. Exª, enquanto relator, possa ter um pouquinho mais de sensibilidade com as nossas emendas que estão à disposição de V. Exª. Obrigado, Sargento Rodrigues. Para discutir, presidente. A palavra, deputado Alberto Serqueiro. Obrigado. Presidente, então, boa tarde. Boa tarde a todos os colegas da Comissão de Administração Pública. Um agradecimento muito especial ao deputado Leleco Pimentel, que está aqui conosco do Bloco Democracia e Luta. Boa tarde muito especial aos servidores que mais um dia acompanham os trabalhos. É a sexta reunião da Comissão de Administração Pública em que o governo tenta aprovar o parecer do regime de recuperação fiscal. Quero dizer a vocês, servidores, lideranças sindicais, que a presença de vocês tem sido fundamental. Primeiro, para nos dar fôlego na obstrução. Segundo, para demonstrar que a sociedade está acompanhando o que acontece aqui na Assembleia. eu fico muito preocupada, deputado Sargento Rodrigues, com esses podcasts, lives, porque me parece que quem fala nessas lives, eu vi o conteúdo da live que foi feita para tentar convencer os trabalhadores em educação de que o regime é bom, me parece que essas pessoas não leram o plano. Não leram, porque as falas são completamente desconectadas do plano que foi encaminhado ao governo federal e que foi encaminhado aqui à Assembleia e que o governo não quis apresentá-lo na primeira audiência da Comissão de Administração Pública, feita em conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Acho que as pessoas que estão dando as informações não leram, porque é um abismo entre aquilo que eles falam e o que está no plano de recuperação fiscal. Então, acho que é um importante alerta, porque eu sei que as atividades onde o projeto de lei sobre o regime de recuperação fiscal está pautado têm uma grande audiência. Então, é importante que vocês saibam que essas lives, podcasts, etc., estão sendo feitas com o objetivo de te convencer desconectado do conteúdo do plano de recuperação fiscal que foi encaminhado pelo governo Zema ao governo federal. O segundo observação que eu gostaria, presidente, é de solicitar à mesa da Assembleia que analise a questão de ordem que eu apresentei ao plenário. Está ficando muito grave a situação de alguns assessores parlamentares. Não é o caso aqui da administração pública, isso nunca aconteceu aqui, mas em outras comissões que nos filmam pelas costas, que insultam os nossos convidados assessor parlamentar, ou seja, servidor público temporário com crachá da Assembleia Legislativa, recebendo dinheiro público que vai, numa atividade institucional da Assembleia Legislativa, ofender os nossos convidados, causar tumulto e começa a filmar para criar imagens para saber se lá fazer o que depois. Eu já apresentei uma questão de ordem ao plenário. O assessor parlamentar ele assessora o seu deputado. Ele tem aí as imagens do seu deputado. Ele não tem o direito de atuar dentro da Casa Legislativa ou fora dela como se não fosse um servidor público, como se não tivesse responsabilidades, como se não tivesse direitos. Enquanto está acontecendo com mulheres, está tudo bem, porque a minha questão de ordem, não sei quanto tempo tem que eu protocolei, já tornei pública a situação e aconteceu de novo. Aconteceu de novo comigo, aconteceu de novo com a deputada Bela. O recado é ruim para a sociedade. Contra a mulher está valendo tudo aqui dentro, inclusive ações de assessores parlamentares tentando intimidar e interferir no trabalho de mulheres parlamentares. O recado está feio. O recado está feio. Eu, na Comissão de Constituição e Justiça, eu fiz essa pergunta. Se fosse um assessor meu, pelas costas, filmando líder de bloco, filmando líder de governo, para depois entregar a filmagem aos sindicatos, para ter deturpação da fala, nós estaríamos com tudo bem ou já não teria tido uma reação da casa contra esse tipo de comportamento? Eu quero aproveitar esse momento para fazer uma solicitação, que as providências sejam tomadas. Não pode ser uma providência individual da deputada com o assessor que desvirtua a sua função ao ter esse comportamento. Porque, se aconteceu comigo, na hora que acontecer com um deputado homem, aí vai ter uma reação mais institucional. Nós estamos esperando o quê para ter respostas institucionais, para garantir que o deputado e a deputada façam a sua atuação parlamentar? independente do posicionamento dessa deputada. Então, eu quero fazer um apelo. Na semana passada, nós tivemos mais dois episódios contra duas deputadas mulheres. Estamos começando a semana. Sabe-se lá que episódios mais nós teremos. É preciso que essa bagunça que está se tornando assessor, interferindo em atividade de deputada aqui, ela tenha fim. São as minhas considerações. Eu só queria, presidente, fazer uma observação que a ata, ela está contendo, essa ata, em relação a todas as demais que nós já obstruímos, ela está contendo informações importantes, sabe? Que poderia ter sido feita desde o primeiro dia. Porque aí você cerca, não é, gente? Como eu disse na última reunião, a vírgula fora do lugar vai ser motivo de obstrução. E, dessa vez, a ata deu conta de cumprir, mesmo que sucinta, que é o objetivo da ata que a gente lê aqui, eu já aprendi isso, mas mesmo que sucinta que ela contém as informações necessárias. Para discutir a ata, presidente? Para discutir, deputado professor Cleita. Presidente, boa tarde, boa tarde aos demais deputados e deputadas dessa comissão. Boa tarde, em especial, ao deputado Leleco Pimentel, que nos honra com a sua presença aqui, representando também o nosso bloco. Boa tarde aos assessores, mas, de forma muito especial, meu boa tarde aos servidores e às servidoras incansáveis na sua presença e na sua luta contra o regime de recuperação fiscal. E eu quero deixar de público aqui, deputado Sargento Rodrigues, a minha tristeza em relação à notícia que Vossa Excelência acaba de trazer. Quando alguém que é servidor público de carreira e que assume um papel importante de comandar a melhor polícia militar desse país, se torna refém desse governo e do projeto de sucateamento do serviço público para compactuar com um podcast que, mais uma vez, vai trazer falácias e mentiras acerca de um tema que a gente se debruça sobre ele há mais de cinco anos. E não só tem o conhecimento técnico daquilo que pode ou daquilo que não pode, mas também das conversas que nós temos feito com outros poderes semelhantes ao Legislativo Mineiro e ao Poder Executivo de outros estados para sabermos, deputado Roberto Andrade, dos impactos que o regime de recuperação fiscal causara nos estados que já fizeram a sua adesão. E que coloca não só a situação do servidor público e do serviço público em cheque, mas, ao mesmo tempo, deputado Sargento Rodrigues, a própria finalidade e a própria regulamentação constitucional de um poder legislativo desses estados. Porque eu conversava com o deputado do Rio e ele dizia que a Assembleia do Rio, após a adesão, se transformou, deputado Tito Torres, meramente num conselho consultivo. Porque tem muitas proposições que ali são apresentadas que o executivo se vê na obrigação de vetar a deputada Beatriz Serqueira com, inclusive, a justificativa no veto. Não podemos aceitar essa proposição porque é impedido pelo regime de recuperação fiscal que nós fizemos a adesão. Então, a nossa discussão aqui, e eu vou discutir bastante isso nessa tarde, não é uma discussão feita, baseada em achismos ou em questões ideológicas ou em questões meramente partidárias. Ela é uma discussão essencialmente técnica, jurídica, e que deveria também ser política, e eu vou adentrar nessa questão, mas nós estamos aqui apresentando uma série de emendas. Mas eu queria chamar a atenção dos servidores e das servidoras para não serem ludibriados por essas emendas, para não serem enganados por algum deputado lá da base que vai dizer não, mas eu apresentei uma emenda assim e nós não teremos impacto sobre os salários dos servidores. Eu vou dizer para vocês que é muito bonito falar isso, discursar, e até mesmo tentar ajudar. só que quem vai dar o aceite não é o governador do Estado, a advocacia geral aqui do Estado. Quem vai aceitar os termos chama-se Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria do Tesouro Nacional. E não se pode aceitar aquilo que está devidamente estabelecido por um projeto de lei complementar que foi construído no governo de Michel Temer no ano de 2018 dentro da lógica da chamada ponte para o futuro que deveria chamar pinguela para o passado. Então, na verdade, nós não podemos aqui interferir em uma determinação federal que não garante nada aos senhores e às senhoras que nós teremos o resultado lá na frente de que essas emendas serão aceitas. a discussão aqui nessa tarde será ampla e, por isso, eu peço, inclusive, aos pares que tenham a devida paciência porque aqui, deputado Roberto Andrade, eu já estou encerrando, não é meramente uma questão de obstrução, é uma discussão para que a gente tenha noção do que nós vamos enfrentar e daquilo que nós faremos com o Estado de Minas e com o povo de Minas caso ocorra adesão ao regime de recuperação opção. Queria parabenizar a consultoria por essa ata. Essa, sim, nos contempla e, apesar de ser resumida, ela trouxe as informações necessárias e básicas acerca daquilo que foi discutido na última reunião. Questão de ordem, presidente? Pois não, deputado Betice. Presidente, de fato, é para me esclarecer, líder de governo pode nos esclarecer. Na primeira reunião, eu apresentei várias questões de ordem que se baseavam exatamente no acesso às informações que eu havia solicitado na audiência e que não haviam sido repassadas. Prontamente, o deputado João Maria Alhães nos deu o retorno de que seria encaminhado na manhã seguinte. E, de fato, foram encaminhadas toda a documentação na manhã seguinte. Entre a documentação que nós recebemos, consta de uma nota técnica do Ipseng de número 3 de 2023. Deputada Beatriz, você vai me perdoar, mas eu vou te interromper, por gentileza. Por que o senhor me deu a palavra e o senhor me interrompeu? É porque você falou questão de ordem. Eu não terminei o argumento. Se o senhor já me interrompeu, o senhor vai ficar com o ônus e o senhor me interrompeu no meio da equipe. Então, presidente, vossa excelência, não dê a palavra. É de uma deselegância. Vossa excelência, você me dá a palavra, eu começo a argumentar, no meio do argumento, o senhor retira a minha palavra. Então, eu te devolvo, fica com a palavra. Você está dirigindo ao líder do governo aqui. Eu já achei que você... Você estava dirigindo ao líder do governo. Nós estamos aqui discutindo um projeto, entendeu? Sobre a questão do... Presidente, questão de ordem é regimental. A questão de ordem? Ué, não. Em nome de quem? Em nome do seno? Você estava fazendo a pergunta para o líder de governo. Eu nem sabe se eu ia citar a questão de regimental, se eu ia citar. Eu não posso contextualizar. Você não pode mais contextualizar? Ok. O paláculo estava de volta aí. Passa para a próxima parte. A pessoa vai interromper a todos os deputados. Não só eu, não. É fácil interromper, não é? É bem mais fácil. Considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina para iniciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar as preposições da comissão. Faça-se a primeira fase da ordem do dia e compreendo a discussão e votação de parecer sobre oposições sujeito à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de retirada de retirada de pauta e de votação nominal. De autoria, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, a requerimento que seja retirada de pauta o PL 1202. submetida a votação nominal para que seja retirada de pauta o PL 1202, 2019. Em votação. Para encaminhar? Para encaminhar, deputado professor Klee. Presidente, demais deputados e deputadas, servidores e servidoras, eu queria fazer uma reflexão acerca da importância desse requerimento. E queria chamar os senhores e as senhoras para uma reflexão aqui que perpassa a questão da adesão ao regime de recuperação fiscal. Inclusive, eu queria me dirigir de forma muito especial e muito particular ao presidente do Senado. Gostaria que a minha voz chegasse ao presidente do Senado nesse momento. Próxima quarta-feira, nós teremos um feriado, que é o feriado da Proclamação da República. E esse feriado da Proclamação da República nos faz aqui rememorarmos 134 anos de história republicana nesse país, mas, acima de tudo, 134 anos onde Minas teve um protagonismo decisivo e um protagonismo ímpar nessa história que começa no 15 de novembro de 1889. a começar, inclusive, pela Proclamação da República quando havia ali a liderança de mineiros que, inclusive, foram os idealizadores da fundação do Partido Republicano Mineiro. Partido Republicano Mineiro que, apesar de nós olharmos para a história da chamada República Velha e temos ali mais representantes de São Paulo que assumiram a cadeira de presidente, mas era o Partido Republicano Mineiro que ditava as regras do jogo. A chamada política do café com leite, que deveria se chamar política do café com café, porque a riqueza de Minas já era o café, ela não foi idealizada, estabelecida e acordada em Taubaté como alguns dizem, não. Ela foi construída na cidade de Ouro Fino, onde ali ficou muito claro que onde Minas colocasse a mão, o presidente seria aquele que receberia a benção de um mineiro. Haja vista que nos momentos, deputado Tito Torres, em que São Paulo rompeu o acordo com Minas Gerais, venceram os presidentes. Presidente, tem muito barulho aqui atrás, eu peço até que trave o meu tempo ali, eu não tenho como raciocinar com um barulho desse aqui. Eu peço que interrompa o meu tempo aqui, presidente. Mas segundos importantes, deputado Tito Torres, a gente viu quantos segundos são importantes. Inclusive, nos momentos em que Minas deixou de apoiar São Paulo, como eu dizia, ganharam aqueles que foram apoiados por Minas. Na Revolução de 30, presidente, estava ali a derrota da República Velha, de novo o Partido Republicano Mineiro, liderado naquele momento por Antônio Carlos de Andrá, que tem uma frase célebre, façamos a revolução antes que o povo a faça, e se não fosse por ele, se não fosse pelo Partido Republicano Mineiro, nós não teríamos protagonismo de Getúlio Vargas como uma figura das mais importantes da nossa história republicana. Mas esse mesmo Vargas, ele teve que aguentar o famoso Manifesto dos Mineiros em 1942, quando, liderado por Carlos Drummond de Andrade, havia ali um grande abaixo assinado, solicitando que nós retomássemos a ordem democrática e colocássemos fim a uma ditadura que se assemelhava às ditaduras fascistas europeias. No processo de redemocratização, o então PSD, que era o maior partido do país, deputado Chico Torres, ele foi gestado aqui, em Minas, por Cristiano Machado, e foi esse partido responsável pelo surgimento da maior liderança política da história desse país, o grande Juscelino Kubitschek, que tanta coisa construiu e que aquilo que Juscelino e seu legado fizeram, o atual governo aqui de Minas está tentando destruir. Foi com Juscelino Kubitschek que nós tivemos ali a implementação da era de ouro do capital no Brasil com o nacional desenvolvimentismo e se tornou JK um ícone não só da história republicana brasileira, mas da história republicana latino-americana, porque ele serviu de inspiração para tantas outras figuras. Aí vem a ditadura militar e as resistências maiores partiram de Minas Gerais, dos estudantes mineiros, dos sindicatos mineiros, dos políticos mineiros, tanto é que um habilidoso político mineiro chamado Tancredo Neves liderou, capitaneou, trouxe para si as discussões acerca do movimento direta já, responsável inclusive por antecipar o fim da ditadura e consequentemente levou a construção da Constituição cidadã de 1988. Após isso, Minas deu ao Brasil um grande presente. Itamar Franco, que no momento de uma das grandes crises políticas da história do país, teve a coragem de formar uma equipe econômica bem diversa para que fosse implantado o plano real e nós fôssemos colocados na vanguarda dos países emergentes e das mudanças proporcionadas pela queda do muro de Berlim e pelo rompimento da ordem construída na Guerra Fria. Eu estou fazendo esse levantamento, presidente, porque o carro da história está passando na nossa frente. a discussão do regime de recuperação fiscal é muito mais amplo, porque, deputado Instituto Torres, nós deveríamos parar, travar essa discussão aqui na Assembleia, porque o que nós estamos discutindo aqui é colocar mais um ente federativo de joelhos com a União, fazendo com que mais violações constitucionais ocorram desde o que tem ocorrido no fim da década de 90. O que nós precisamos discutir aqui é uma repactuação federativa, deputada Nayara Rocha, e não ficarmos, deputado Sargento Rodrigues, fingindo que nós somos uma república federalista, porque nós não somos mais. A União não pode se comportar como um agiota que coloca os seus entes federados, deputado Roberto Andrade, numa situação de camisa de força, onde nós temos aí que acumular essas dívidas e dívidas e dívidas e mais dívidas, a ponto, inclusive, de chegarmos a essa situação de uma dívida que se tornou impagável, e estamos aqui discutindo um regime que vai sufocar ainda mais esse ente federado comprometer as nossas finanças e, sobretudo, as famílias que dependem do serviço público e do servidor público de qualidade. É por isso que eu me dirijo ao presidente do Senado para fazer a seguinte pergunta, o senhor, como a principal liderança de Minas Gerais no cenário nacional, qual legado o senhor deixará como presidente do Senado para a história republicana brasileira? Por que que o senhor não está liderando uma repactuação federativa e rediscutindo as relações federalistas nesse país? Porque esse federalismo sem pactuação que nós estamos vivendo, ninguém aguenta mais. Nós estamos falando do Rio, nós estamos falando do Rio Grande do Sul, nós estamos falando de Goiás e de Minas Gerais, que está para ser colocado nesse regime, mas existem senador Rodrigo Pacheco, mas sete outros estados que estão para estourar a qualquer momento o seu limite prudencial de tanto pagar juros à União. Essa discussão, ela tinha que ser liderada por aquele que em 40% do seu mandato atual esteve fora de Minas. Como esse senhor que governa o estado não tem envergadura moral, muito menos política, porque ele a nega, eu estou clamando o presidente do Senado e estou inclusive chamando esse parlamento a essa responsabilidade também. Vamos parar a discussão desse regime, vamos fazer um grande ato com as outras assembleias dos outros estados em Brasília para que cobremos do Ministério da Fazenda uma outra postura em relação ao seu ente. É a hora de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. é a hora em que precisamos fazer uma discussão muito maior e muito mais ampla e esse estado que tem na sua tradição política grandes nomes e grandes homens e grandes mulheres, ele não pode se render aos projetos que não fazem parte de nenhum dos deputados que aqui se encontram. Porque esse projeto que está aí não é o projeto do PP da deputada Nayara, não é o projeto do PSD do deputado Tito Torres, não é o projeto do Patriotas do deputado Roberto Andrade, não é o projeto de Teotônio Vilela, de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves do deputado João Magalhães, não é o projeto do PV, do PT ou de qualquer outro partido dessa casa a não ser de um só partido. Esse é um projeto privatista, entreguista, do Partido Novo que quer com esse regime de recuperação fiscal uma só coisa, entregar o serviço público e terceirizar setores importantes da nossa economia e do serviço público de qualidade para os seus amigos. A começar inclusive pela FEMIG, a começar pelo sócio educativo, mas depois virá a educação, depois virá a segurança pública, depois virão outros setores e é por isso que a gente precisa interromper esse projeto do Partido Novo agora, antes que a República Brasileira ela seja colocada num buraco maior do que ela se encontra. Obrigado, presidente. Para encaminhar, deputado Tito Torço. Presidente, caros colegas e deputados e deputadas, eu vou encaminhar rapidamente, presidente, mas aproveitando a fala do professor Clayton que citou o presidente do Senado e citou meu partido PSD pela importância realmente histórica que esse partido tem pelo Brasil por Minas Gerais e eu não tenho dúvidas que o senador Rodrigo Pacheco irá se furtar a contribuir e ajudar Minas Gerais. Ele já tem dialogado junto ao governo federal. Também não tenho dúvida que nosso presidente Tadeu Martins Leite também irá à Brasília procurar junto ao senador Rodrigo Pacheco que a gente possa realmente achar uma solução para o Estado. Isso já foi colocado por todos que nós não estamos aqui resolvendo definitivamente o problema da dívida do Estado. Nós estaremos postergando esse enfrentamento. Então, eu não tenho dúvida que o senador Rodrigo Pacheco tem esperança que conseguirá e terá êxito junto ao governo federal para que nós possamos discutir a questão fiscal de Minas Gerais e, principalmente, como V. Exª colocou, que não é um problema só de Minas. São de outros Estados e eu tenho certeza que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fará o seu esforço de usar como chefe do poder para que não solucione somente o problema de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. A gente tem visto declarações de outros governadores, de outros senadores de outros estados preocupados com essa situação e eu não tenho dúvida e fé que nós conseguiremos uma solução melhor do que o plano de recuperação fiscal. Então, fica aqui também o meu pedido, como V. Exª colocou, para que o nosso senador Rodrigo Pacheco encabece essa situação junto ao governo federal. O deputado Sargento Rodrigues também tem sempre colocado em seus discursos que o senador Rodrigo Pacheco tem total força para que realmente a gente consiga mudar o cenário de Minas Gerais. E, como você colocou, será um legado importantíssimo caso isso aconteça e eu não tenho dúvida que ele não medirá esforço para solucionar e de imediato as questões de Minas, que são nossa maior preocupação e dos demais estados da federação. Muito obrigado, presidente. Vai encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu, da mesma forma aqui, já colocada pelo deputado professor Cleito, corroborada pelo colega deputado Tito Torres, fico muito feliz, deputado Tito Torres, em ouvir a sua voz nesta direção. E, Vossa Excelência, como integrante do PSD nesse momento, talvez seja grande testemunha minha e do professor Cleito. O professor Cleito parece que a gente está tão afinado e debruçado sobre o tema que, mesmo sem conversar um com o outro, a gente caminha na mesma direção. o primeiro apelo que eu faço aqui, professor Cleito, e todas as palavras ditas por Vossa Excelência no encaminhamento deste requerimento para retirar de pauta, primeiro dizer ao presidente da comissão que o Instituto da Obstrução nesse momento não é obstruir por obstruir. É bom deixar isso claro. Obstruir nesse momento não é fazer obstrução por obstrução, é aproveitar o tempo regimental que nós temos direito enquanto parlamentares membros dessa comissão para tentar levar um pouquinho mais de luz ao que está sendo debatido. Hoje, o que está tramitando aqui na Assembleia, o projeto mais importante que todos os deputados e deputadas deveriam estar debruçados é essa matéria. Porque se uma vez aprovado, submeterá o Estado de Minas Gerais a uma camisa de força. E aqui eu começo, deputado Tito Torres, deputado professor Cleito, a traduzir aqui aquilo que eu respondi a um policial e mostrei o deputado João Magalhães, agora, na data de ontem, e ele insistindo, deputado, e se Minas não aderir, como é que vai ficar? Vai ter que pagar uma dívida? E aí, como é que vai ficar? a questão dos salários e eu comecei a explicar. Qual que é a sugestão que o senhor tem para nos apontar no caminho? A sugestão, Nayara, e aqui eu falo e repito, não é pensando no processo de obstrução, porque o debate, nós podemos levar ele quantas horas nós desejarmos, mas ele fim dará um momento e haverá uma votação. Mas nós precisamos ter um direcionamento e eu vejo, professor Cleito, muitas vezes, o deputado Gustavo Aladar, secretário em exercício, tentar justificar a adesão ao regime de recuperação fiscal como se não houvesse outra saída. E aqui eu falo ao secretário, ao governador, ao vice-governador e aos secretários que aqui virão. Temos outra saída. Sabe por quê, deputada Nayara? Nós não temos outra saída que é buscar a política para a solução das grandes questões. nenhuma questão, não só aqui em Minas, no país e no mundo, não foram solucionadas pela ação política, porque a ação política é para isso, é para encontrar soluções onde, às vezes, o tecnicismo jurídico, contábil, financeiro, orçamentário, não consegue chegar, porque o técnico que está preso com as suas planilhas, ele quer simplesmente entabular as suas planilhas, mas ele não enxerga o contexto geral. E o contexto geral, professor Cleito, quanto mais eu, de bruxo, soube estudar o tema, quanto mais eu ouço, pesquiso sobre o Rio Grande do Sul, sobre o Rio de Janeiro, o que acontecerá na prática? Sabe o que vai acontecer na prática? O Executivo não poderá impor determinadas medidas ao Legislativo, ao Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. mas ele vai impor para dentro determinações e dizer aos chefes de cada pasta, olha, corta 20% do custeio, olha, investimento não tem dinheiro, porque nós temos que estar dentro do teto de gastos imposto pelo regime. E aí, deputada Nayara, isso vai acontecer na prática, eu vejo isso de forma, assim, muito triste se o regime for aprovado. eu vejo que isso vai acontecer na educação, vai faltar insumos, vai faltar toner, vai faltar papel A4, na segurança faltará gasolina, faltará um colete à prova de balas, faltará combustível, faltará, no corpo de bombeiros, faltará gás, às vezes, insumos na área de saúde, esparadrapo, equipamentos, apetrechos, que são utilizados, porque a determinação virá de dentro, corta x por cento. E aí é onde a política pública, a vaca vai para o brejo, aí é onde a política pública vai se definhando, vai se atrofiando, e o mais humilde é que vai ser impactado. Por outro lado, e concomitantemente, as carreiras dos servidores congeladas, eles vão perdendo, vão perdendo o seu, vão perdendo o seu ânimo para discutir. Departamento Rodrigo, só para esclarecimento, interromper um minuto, a segunda assessoria, você tem que pedir para passar um vídeo, e nós vamos, porque passa, só para entender que o vídeo vai estar dentro da sua fala, se o tempo do vídeo for ultrapassar os seus dez minutos, nós não vamos ter condição de passar o seu vídeo. Só para deixar claro, porque eu não sei qual o tempo do seu vídeo. Quanto tempo de vídeo quer? Presidente, eu... É só para deixar claro. Queria tanto ter feito o encaminhamento sem interrupção nenhuma. Esse vídeo não seria passado agora, esse vídeo seria passado depois. A única coisa que eu fiz para a minha assessora, que até agora, inclusive, não retornou, foi imprimir a resposta da página do Instagram, que eu mesmo farei a leitura. Por favor, vocês podem tirar a informação que eu tive. Agora eu não sei nem quanto tempo eu tenho, porque simplesmente jogou uma água fria. Eu quero que interrompa, que reponha o meu tempo. Jogou uma água fria no meu encaminhamento, por exemplo, porque eu estava com o raciocínio todo aqui para concluir. O deputado Sargento Rodrigues. A informação que eu tive que você pediu para passar o vídeo agora, alguém me foi... Eu não pedi nem a minha assessoria e nem a assessoria da comissão. Não pedi nenhum dos dois. Alguém me deu a informação equivocada. Pode continuar. Então, por favor, retira o vídeo aí. Estava ali o governador do Rio Grande do Sul, ali, nós estávamos até... A única coisa que eu perguntei à minha assessoria, se o vídeo estava em condições, para que na hora que eu fosse solicitar, está aqui a mensagem que eu mandei para a assessora. Se o vídeo está em condições, para não pegar lá, ir lá no gabinete, buscar o vídeo, cortar o vídeo, foi isso que eu fiz com a assessora, mas eu não... Foi só um engano, o Pati Sánchez. Só por isso eu só queria esclarecer que o... É, mas um engano, presidente, vou falar com a vossa excelência. Um engano que atrapalhou o meu raciocínio completamente. Eu pedi à vossa excelência, por gentileza, a vossa excelência é a presidente da comissão, tem todo o direito de presidir e coordenar e dirigir, até porque, na experiência de presidente, já tem até de sobra nessa casa. Mas, por favor, eu estava fazendo aqui um pronunciamento para dirigir ao senador, mas antes, porém, deputado Tito Torres, eu faço aqui uma consideração a você e o meu colega professor Cleito, que foi na mesma linha que isso perpassa, inclusive, pelo nosso presidente. Então, eu quero fazer de público, já era para ter feito há mais tempo, para que o nosso presidente, porque ele é o presidente do poder, que ele lidere esse processo, que ele nos chame e aponte essa direção, porque, como presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins, automaticamente, é líder do nosso poder. E a solução, presidente, é a solução política. Não são com as apresentações, eu diria, mentirosas, que o secretário de Fazenda veio aqui fazer numa tentativa de ir empurrando cada passo que a gente dá nessa casa e não trazendo esclarecimento, não trazendo informações e, agora, querer fazer um podcast para servidores da segurança. se nós que estamos aqui debruçados no tema, lendo a matéria, que somos operadores do direito, que sabemos fazer interpretação de lei, nós temos dificuldade, porque aqui não é só a questão jurídica, tem a questão financeira, orçamentária, tem contratos, tem indexador, que é impagável, porque, agora, parece que o governo não entendeu, até o presente momento, o senhor Gustavo Valadares, o senhor Gustavo Barbosa, a secretária de planejamento não entenderam que o IPCA mais 4%, a dívida é impagável, Tito Torres. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que definir. O secretário de fazenda veio aqui e disse, olha, os juros que serão pagos por nós mineiros, não é o governo do Estado, não é o caixa do Estado, é o mineiro, é o cidadão que pagará 123,1 bilhões de juros ao longo de nove anos. E, ao final, de nove anos, senhor presidente, a dívida restará 210 bilhões. Ou seja, Tito, ela é impagável. Se ela é impagável, então, qual é a saída? A saída é política. A saída passa pelo presidente dessa casa, o deputado Tadeu Leite Martins, junto ao presidente do Congresso Nacional. É ele, o senador Rodrigo Pacheco, a figura política mais importante que Minas tem hoje, junto à União. é ele que pode fazer essa ponte. E eu disse aqui, é ele que pode, inclusive, postergar a pauta do próprio presidente da República lá, no Congresso. Se ele tem esse poder de decisão, de interferir na pauta do Congresso Nacional, ele tem poder de negociação junto ao presidente da República. porque os juros do jeito que está é como se o Estado-membro, o professor Cleito, fosse pagar uma giota. A União não tem que ter lucro em relação a um Estado-membro. A União não tem que ter lucro. Então, corrigir pelo IPCA que é a inflação já é algo muito justo. E aqui, professor Cleito, eu trago aqui as palavras que eu escrevi na resposta que eu dei para o policial Helder. Souza, que eu lerei apenas a parte que interessa. Só existe uma solução e ela é política. As grandes decisões sempre serão políticas. Hoje, passa pelo principal interlocutor em Brasília, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Se temos a certeza que a dívida é impagável, temos que agir. Contrata amarrada em IPCA mais 4%, nunca vamos pagar. Então, temos que repactuar a dívida, novos prazos e juros apenas o IPCA. A União não tem que ter lucro em face do Estado-membro. E o senador é a figura mais importante de Minas Gerais para fazer essa ponte junto à União. Não há outra saída. A dívida tem que ter novo acordo, novo contrato. Ela é impagável nos termos que aí está. Depois de destruir o serviço público, não adianta correr atrás. Nesse governo, não dá para confiar nos dados apresentados. não há transparência, não há o saldo das contas bancárias para que nós, deputados, possamos ver, para que o servidor possa ver, dentro de um princípio da administração pública, que é a cláusula pétrea, que é a publicidade dos atos. Então, não há. O secretário que aqui esteve não trouxe as informações e agora quer fazer podcast para tentar enganar o servidor, isso não pode acontecer. Então, o apelo que eu faço aqui e já encerro, presidente, lembrando que não foi aqui ainda, espero que V. Exª possa descontar o prazo que eu fui interrompido, não há outra saída. E eu espero que o senador Rodrigo Pacheco esteja nos ouvindo, esteja atento para os apelos dos deputados estaduais, que inclusive agora o deputado Tito Torres entra também e diz claramente que essa solução passa por lá. Eu espero que o meu presidente, o presidente que eu ajudei a eleger esse poder, o deputado Tadeu Leite Martins, faça todo o esforço dentro da sua capacidade e o limite da sua liderança política, mas não perca tempo. Não fique ouvindo secretário de governo, secretário de fazenda, secretário de planejamento dizendo que a única solução é o regime. Não é. Essa não é a solução. Essa é a pior, é o pior dos caminhos, porque todos nós sabemos onde nós chegaremos com essa dívida. E sem solução. Depois de destruir as carreiras de servidores públicos, depois de destruir as políticas públicas. Então o apelo vai na mesma linha do deputado professor Cleito, do deputado Tito Torres. Esperamos que o senador Rodrigo Pacheco esteja nos ouvindo. esperamos que ele faça do mandato dele e possa se agigantar no mandato dele e dizer presidente da república, eu preciso de uma audiência, eu preciso conversar com a vossa excelência e com o ministro da fazenda. Nós precisamos levar as informações de Minas Gerais. do jeito que está, não pode continuar. A dívida tem que ser repactuada, porque senão as piores consequências ficarão com os servidores públicos do executivo. Lembre-se, do executivo e as políticas públicas que serão mitigadas, que serão destruídas à medida que o governo, o poder executivo, vá cobrar internamente dos seus secretários, que venha cortando 10%, 20% do custeio e o cidadão, a pessoa mais humilde, essa será mais afetada. E aí, onde entram os colegas deputados e deputadas. Olha, aprovar um regime onde é sabido, é claro, é cristalino, que o cidadão sairá mais prejudicado, então, qual vantagem? Qual vantagem? Porque a nossa estrutura, o servidor público, os deputados, os secretários, todos nós, presidente, só vivemos em função da população, do cidadão, nós trabalhamos em função deles. E eu pergunto, se o que nós estamos discutindo aqui, se o que nós estamos tentando passar as informações, nós sabemos que é para piorar a vida do cidadão, para que trocar isso adiante? Por isso, presidente, que vossa excelência, às vezes, precisa ter a calma, a cautela, e, quando um deputado, uma deputada, levantar uma questão de ordem, ouça primeiro, presidente, pergunte sobre qual artigo a pessoa deseja falar, tenha um pouco mais de, eu diria, de paciência, que é peculiar, vossa excelência, vossa excelência, um deputado super tranquilo, super paciente, porque o que nós estamos discutindo aqui, não é apenas, o objetivo, tanto o meu, ou da deputada Beatriz, o deputado professor Cleito, não é fazer obstrução, obstrução, é porque nós estamos enxergando com a clareza onde vai chegar, agora, só nos resta, só nos resta, utilizar o instrumento regimental, porque, se não, a comissão vota, e aprova, e vai embora, e aí, qual será a resistência que nós tivemos? Então, nós temos a clareza, a clareza que o regime é a pior, é o pior caminho que o Estado de Minas Gerais pode, pode seguir, e eu espero, senador Rodrigo Pacheco, nos ouça, ouça os apelos desses deputados, e ouça o presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite. Para encaminhar, deputado Alberto, isso é aqui. Presidente, bom, agora a gente começa, é o primeiro de oito, dez requerimentos, tem a função de obstrução, cada um de nós pode encaminhar por até dez minutos, e eu tenho por hábito, por prática, se eu não estiver atrapalhando todas as conversas que acontecem ao mesmo tempo aqui na comissão, mas eu tenho por hábito e por prática trazer o conteúdo do regime de recuperação fiscal, do assunto que eu estou obstruindo. E aí, como o governo está muito empenhado em fazer podcast, lives, então eu quero dedicar esses meus primeiros dez minutos a fazer esclarecimentos que eles serão importantes. Presidente, eu estou com a nota do Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nota C, número 31 de 2023, a data dela é 30 de junho de 2023. Eu não sei, eu acho que quando mandaram, acharam que a gente não ia ler, assinado eletronicamente pela Procuradoria-Geral, pela Procuradora da Fazenda Nacional, que diz o seguinte, na segunda página tem uma tabela demonstrando, porque eu não sei como é que vocês vão votar isso aqui daqui a pouco, quer dizer, daqui a pouco não vai ser, mas vai votar, demonstrando o que o Estado de Minas Gerais não atendeu. Eu estou com um documento de 30 de junho de 2023, vou repetir. Nota C, número 31, do Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dizendo, do artigo 2º, eu li duas vezes esse documento, Lei Complementar 159, e os incisos que estão não atendidos. Aqui, ponto 8. Assim, é a manifestação no sentido do não atendimento, conforme documentos constantes até então nos autos, ao disposto do artigo 2º da Lei Complementar 159, de 2017, no decreto 10.681, de 2021. Esse documento é de 30 de junho de 2023. O que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional informa que o Estado de Minas Gerais não atendeu, não está cumprindo? Vamos lá. Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1º, não cumprido. Nós estamos falando de que o Estado precisa da autorização de privatização de empresas dos setores financeiros de energia e de saneamento e outras, na forma do inciso 2, do artigo 1º, do artigo 14. Não está cumprido. Ou seja, aprovar adesão a este projeto é, na sequência, ter uma legislação sobre a privatização. Segundo ponto. Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1º, e o inciso 2º. Vamos lá na lei complementar, 159. Qual é o inciso 2º, do parágrafo 1º, do artigo 2º? A adoção pelo regime próprio de previdência social mantido pelo Estado no que couber das regras previdenciárias disciplinadas pela lei 13.135. Nós estamos alertando que vai ter outra reforma da previdência. E os secretários estão fazendo lives por aí dizendo que não, nada mais será feito. Sim, será. Não está cumprido. É um requisito para o regime de recuperação fiscal. Não sou eu que estou dizendo. Próximo ponto. Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3º. Vamos buscar lá qual é o inciso 3º da lei complementar, 159. Redução dos incentivos ou benefícios de natureza tributária, dos quais decorram renúncias de receitas instituídos por lei estadual de, no mínimo, 10% ao ano. Vocês estão jogando a redução dos benefícios e renúncias para 2029. Vocês não estão cumprindo a lei federal. Vamos continuar. Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 4. Revisão do regime... Prestem atenção. Revisão do regime jurídico único de servidores estaduais e da administração pública direta, autárquica e fundacional para suprimir benefícios ou vantagens não previstos no regime único de servidores públicos do Estado. Não foram secretários que vieram aqui e falaram que não vai ter mais reforma administrativa? Está escrito. Não cumprido. Se está escrito não cumprido é porque tem que cumprir. a adesão ao regime de recuperação fiscal só estará plena, completa, depois de cumprido. Tem alguém que está mentindo para a população. Isso é grave. Tem deputado que vai votar a adesão na chancela falsa de que não terá reforma administrativa, de que não terá reforma da Previdência. Terá. Estou lendo um documento que todos os deputados tiveram acesso na semana passada. Fruto da nossa insistência, das nossas questões de ordem nesta comissão. Vou continuar. Parágrafo 5. Depois, artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 5 e 6. Está escrito. Não cumprido. Vocês estão conseguindo ver? Não cumprido. Nós estamos falando da instituição de previdência complementar e da proibição de realizar saques em depósitos judiciais. Nós vamos continuar para o inciso 7. Autorização para realizar leilões de pagamento nos quais seja adotado critérios. Está escrito. Não cumprido integralmente. Então, é grave. O governo que quer aprovar adesão ao regime, ele venha e traga as informações corretas. Vai ter outra reforma da previdência. Vai aumentar contribuição de servidor. Vai atacar o direito de pensão por morte. Vai ter reforma administrativa. Vai retirar a DVEB. A DVEB não tem no nível federal. Claro que vai atirar a DVEB. E olha no contra-cheque de vocês, o que existe no contra-cheque de vocês, que não existe para os servidores federais. Aquilo que está no contra-cheque de vocês e que não existir para os servidores federais, vai retirar. A questão é fazer uma moldura para que caiba uma aprovação aqui, de modo que os deputados dizem que é isso mesmo, não tem outro lugar. Eles já prometeram que não vai ter reforma da previdência, não vai ter reforma administrativa. Terá. Estou com um documento da Procuradoria Nacional. Vou ler de novo. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. de 30 de junho de 2023, ontem, outro dia. Aqui está escrito que o governo não cumpriu e aqui está dizendo da análise. Aqui, tem o número do parecer, concluiu no que se refere às exigências de ordem societária, o Estado, até o presente, não cumpriu os termos da legislação pertinente. E cito o número da lei. Depois, o ponto 4, pela inadequação das leis apresentadas no Estado no que se concerne ao disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3. Aí, no ponto 5, da mesma forma. Ou seja, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já informou o Estado, e agora é de conhecimento de todos os deputados estaduais, que os incisos do artigo 2º, da lei complementar 159, não estão cumpridos e precisarão ser cumpridos. Então, tem alguém mentindo para a sociedade. Eu quero ver amanhã uma audiência. Com essas informações, o secretário da Fazenda vinha aqui assinar e garantir que não tem reforma da Previdência. Porque quem vai, quando nós, se nós, foi dito aqui, fiquem tranquilos, não vai ter alteração no regime jurídico, não vai ter reforma administrativa, está escrito o que precisa. Por que não? está escrito aqui, a tabelinha, vocês conseguem ver? Não cumprido. E o governo dizendo que tudo já tinha sido feito. Está escrito não cumprido. Todos nós tivemos acesso a esses documentos graças à obstrução na Comissão de Administração Pública com as dezenas de questões de ordens que foram apresentadas. Ou seja, no dia que o secretário de Planejamento de Governo e de Fazenda vieram aqui, por que eles não apresentaram um plano de recuperação fiscal? Para não afirmarem isso. E o que mais? Porque eu vou ter muito tempo para falar aqui, então, eu vou apresentar todos os documentos. E o que mais? Que precisará ser feito, está se falando que não vai fazer, mas fará. E aí a conta vai ficar com a Assembleia. A conta vai ficar com os deputados. Porque são os deputados que fizeram adesão ao regime de recuperação fiscal sabendo que outra reforma da Previdência seria necessária. Está escrito, gente. Está escrito. Outra reforma administrativa retirando... Vou ler de novo. Vou ler de novo. Revisão do regime jurídico dos servidores estaduais da administração pública direta, autárquica e fundacional, para suprimir benefícios ou vantagens não previstos no regime jurídico único dos servidores da União. Então, você pega o seu contra-cheque e tudo que está no seu contra-cheque, que não estiver no contra-cheque de um servidor federal, terá que ter supressão desse direito uma nova reforma administrativa. Então, olha, é a gravidade. Nós obstruímos... Eu vou concluir. Nós obstruímos muito para que não chegássemos a esse momento da discussão do projeto. Chegou na discussão do projeto. Daqui a pouco, quando votar, os deputados que disserem sim ao parecer estarão dizendo sim a uma nova reforma da Previdência, a uma nova reforma administrativa, a retirada de direitos dos servidores. Aquilo que nós sempre dizíamos e fomos acusados de estar falando. O governador tweetou sobre isso semana passada, sobre aquilo que supostamente estaria sendo dito e a verdade. Eu quero ver ele tweetar sobre isso aqui. Eu quero ver o Twitter do governador dizendo que não terá reforma da Previdência, que não terá reforma administrativa, que não terá retirada de direitos dos servidores, porque aqui está dizendo que não está cumprido. E, para aderir ao regime de recuperação fiscal, tem que cumprir. Só que aí a maldade é esperar para que o cumprimento seja feito depois, porque aí nós vamos aqui votar o regime de recuperação fiscal, aí vem Natal, vem Réveillon, os servidores vão receber cartão de Natal dos deputados que destruíram a vida deles, mas os deputados vão mandar cartão de Natal para todo mundo. Aí, quando as adequações necessárias começarem a vir à Assembleia e seremos obrigados a votar, aí alguém vai dizer que, nossa, não sabia tudo isso. Sabia, porque nós vamos trazer no período da obstrução todas as informações. E as lives que o governo está fazendo são lives da mentira, são podcasts da mentira, estão mentindo. Tem que ter alguma coisa no regimento interno, presidente, que responsabilize o secretário de Estado que vem aqui, fala que não fará e consta como não cumprido, ou seja, terá que cumprir. muito bem, então vamos colocar em votação o requerimento. Vamos votar o requerimento do deputado. Em votação, o requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Sobre a mesa, deputada, sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira e requer que seja tirado de pauta o projeto de lei 12.202, de 2019, do governador Romeu Zemar. Pela ordem, presidente. Deputado Leleco, você não faz parte dessa comissão, mas eu vou fazer uma deferência à vossa excelência por cinco minutos para você fazer pela ordem, mas não é praxe, mas você está aqui prestigiando a nossa comissão, mas vai ser uma exceção que eu vou abrir por uma vez pela sua presença. É uma honra você estar aqui prestigiando a nossa comissão. Obrigado, deputado Roberto Andrade, todos os membros aqui desta comissão. Eu venho acompanhando diuturnamente e quando aqui na Assembleia fiz questão de hoje, uma segunda-feira, me fazer presente aqui junto com os deputados e deputadas que hoje fazem esta importante defesa da coisa mais simples que há entre nós, que a política não pode se medir por mentiras. E na Assembleia Legislativa ainda mais. Nós estamos todos perplexos a cada dia receber informações de uma guerra virtual, de mentiras. Eu quero dizer para o senhor, deputado Roberto Andrade, aqui eu tenho muito apreço, que eu estive aqui sentado quando da visita dos três secretários do governo Zema. Estavam o governo, o secretário Gustavo Valadares, o secretário Gustavo Barbosa e a secretária de planejamento. Eles sabiam naquele dia que não tinham entregue nenhum plano na Assembleia Legislativa capaz de ser lido por qualquer estagiário ou por qualquer pessoa que entenda o que é método. Eram 47 volumes que eles se gabavam de ter sido aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que, no entanto, por nenhum método havia possibilidade de ter conclusão que eles tiveram o tempo inteiro de que não haveria congelamento do salário, que não haveria mudanças na Previdência, que não haveria aqui um arrocho sobre os ombros do povo mineiro, mas eles, mesmo assim, afirmavam aqui, deputada Beatriz, deputado Cleito e Sargento Rodrigues, afirmavam aqui que havia uma segurança naquele plano entregue para adesão ao regime de recuperação fiscal. No entanto, semanas depois, eu posso dizer, quase um mês, e o que nós estamos desbaratinando a cada dia é que os três secretários mentiram, eles mentiram aqui nesta comissão quando deram segurança e certeza, aliás, cada dia mais, ao descobrir que o secretário Gustavo Barbosa estava lá metido naquele regime de recuperação fiscal, naquele plano que o Rio de Janeiro resolveu entrar e que deu com os burros na água, eu fico pensando que o Zema está importando para Minas Gerais o que há de pior em relação ao que ele pensa ser governo. Porque o Gustavo Barbosa, ele além daquela cara de enfrentar aqui os deputados, de dizer com aquela empáfia, com aquela razão, ele mentiu. Então, por isso, nosso presidente aqui desta comissão, deputado Roberto Andrade, eu não consegui ficar calado e pedir ao senhor que pudesse me conceder esses minutos importantes de reflexão. Nós temos aqui pouco menos de 30 dias para a decisão dos deputados acontecerem de uma forma ética, de uma forma responsável e que consiga colocar as pessoas aqui no nível de responsabilidade do que é ser um deputado estadual nesse momento. Eu quero dizer, deputado Tito Torres, que o presidente Lula agora resolveu entrar nesse assunto. E entendendo que o senador Rodrigo Pacheco é uma pessoa séria, o presidente Lula resolveu tratar desse assunto com o presidente do Senado. O presidente Lula, nesse ato, ele diz o seguinte, não dá para confiar num governador que anda passeando, olha aqui, 40% do tempo que Zema teria para estar tratando de coisas sérias em Minas, ele anda viajando. E agora, sem nenhum escrúpulo, porque é no avião do governo de Minas, é pagando as contas agora com salário de quase 300% que aprovou aqui e que agora está sendo contestada no STF. Então, o Zema virou uma pessoa que agora não tem credibilidade em lugar nenhum, é por isso que ele está indo para a China, porque lá ninguém conhece ele. Então, eu quero dizer aqui, deputado Roberto Andrade, deputado João Magalhães, que a tarefa de vocês está sendo muito dura. Eu tenho certeza que vocês vão de convencer os deputados de que este regime de recuperação fiscal de Zema não pode ser aprovado na Assembleia. E eu já estou vislumbrando, derrota para o governo Zema, o que vai ser motivo para a gente ter mais responsabilidade na Assembleia, porque nós vamos ter que ir, junto com Lula, junto com Rodrigo Pacheco, desenhar uma nova base para que o Estado de Minas e todos os Estados da Federação tenham condições de não mentir para o povo comumente em Zema hoje. Muito obrigado, deputado, agradecido pelo tempo que me concedeu. Muito obrigado, deputada Elec. Para encaminhar, deputada Beatriz Serguilha. Presidente, na minha fala anterior, ao fazer a leitura, e o conteúdo não muda nada, não, mas como eu já vou me antecipar às falas do governo, amanhã, ou nas lives, vou batizar isso das lives da mentira, porque é isso que está acontecendo. Mas, quando eu fiz a minha primeira leitura, eu peguei o texto original da lei complementar 159, e eu vou só fazer a leitura novamente com o texto atualizado pela 178, aí já fica a correção, mas a correção é dos incisos só, no conteúdo é a mesma coisa. Aliás, inclusive, me ajuda que eu vou ter mais dez minutos para falar sobre o mesmo assunto. notas, sei, número 31 de 2023, o Ministério da Fazenda, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. É um documento de 30 de junho de 2023, ou seja, é um documento novinho, de outro dia, que faz uma análise para o processo de adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. E aí, essa análise, ao final, tem uma síntese que vai demonstrar daquilo que foi cumprido e daquilo que não foi cumprido. Observem, de toda a análise feita, nós temos um, dois, três, quatro, cinco não cumpridos, um não cumprido integralmente e um cumprido. Então, eu vou fazer a leitura de novo de cada um. Por que é importante essa leitura? Porque os secretários vieram aqui à casa e estão fazendo lives por categoria, tentando convencer os servidores de que está tudo bem, de que não vai ter nova reforma da Previdência, que não vai ter nova reforma administrativa, que está tudo bem colocar as renúncias, isenções fiscais para 2029, que está tudo bem. Então, é um regime de recuperação fiscal leve, fitness, super bacana, light, super legal. Então, vamos entender aqui, agora eu estou com o artigo segundo da Lei Complementar, 178, de 2021, que diz o seguinte, o plano de recuperação fiscal, essa 178, é uma alteração da 159, a 178 é de 2021, o plano de recuperação fiscal será formado por leis ou atos normativos do Estado que desejar aderir ao regime de recuperação fiscal por diagnóstico em que se reconheça a situação de desequilíbrio financeiro por metas e compromissos e pelo detalhamento das medidas de ajuste com os impactos esperados e os prazos para a sua adoção. Parágrafo primeiro, das leis ou atos referidos no caput, deverá, não é poderá, não é talvez, não é se necessário, não é quem sabe, está escrito, aí eu estou com a 178 aqui, que é a 159 atualizada, deverá decorrer, observados os termos de regulamento, que tem um decreto, mas a análise feita pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela faz uma análise com base na Lei Complementar 159 e no decreto 10.681 de 2021, então o decreto já está analisado aqui. As seguintes medidas, então o inciso 1, o inciso 1, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está dizendo que não está cumprido, que é alienação total ou parcial de participação societária, tradução, privatização. O inciso 2 é a adoção pelo regime próprio de previdência social no que couber das regras previdenciárias aplicáveis aos servidores públicos da União. Vamos lá no inciso 2, o que está escrito? Não cumprido. O que quer dizer que a adesão ao regime de recuperação fiscal trará fatalmente uma nova reforma da previdência, aumentando o tempo de contribuição, mexendo em pensão por morte e sabe-se lá o que mais será feito. Mas aqui, nessa bancada, secretários do governador Zema disseram que não, não vai ter mais nada. Aqui está dizendo que não está cumprido. Ou seja, terá que cumprir. Depois, no inciso 3, está escrito não cumprido. O inciso 3 diz respeito à redução de pelo menos 20% dos incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais. Esse documento é de 30 de junho, depois que o governo Zema encaminhou o plano de recuperação fiscal. Ou seja, o que está sendo debatido aqui na comissão, que foi encaminhado à Assembleia, é aquilo que já está escrito que não está cumprido. E, portanto, os deputados estão tendo informações falsas informações falsas. Eu vou ser generosa. Falsas, não. Desatualizadas. Porque o plano de recuperação fiscal não está de acordo com as regras da adesão ao regime de recuperação fiscal. Vamos continuar aqui. Depois, inciso 4. Está escrito não cumprido. Vamos lá, não, 7, 8, ver onde está o inciso 4. A revisão dos regimes jurídicos de servidores, administração pública direta, autárquica e fundacional para reduzir para reduzir benefícios ou vantagens não previstos no regime jurídico único dos servidores públicos da União. Vamos traduzir? Nova reforma administrativa. Aquela que os secretários juraram e estão jurando nas lives que não será mais necessária porque é um regime fitness. Depois, inciso 5 e 6, não cumprido. não cumprido é limitado. Vamos lá no inciso 5. Inciso 5, a instituição de regras e mecanismos para limitar o crescimento anual das despesas primárias, a variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo, teto dos investimentos. Tem um projeto de lei complementar, é o 38, que é parte do regime de recuperação fiscal. Por quê? Está escrito não cumprido. Então, percebam, se o governo precisa de um projeto de lei complementar, que é o 38, para cumprir esse ponto, nós vamos acreditar que ele não vai precisar de legislação para os outros em que está escrito não cumprido? O governo pode decidir do não cumprido que está aqui, aquilo que ele quer cumprir? Ou o projeto de lei complementar vai agora porque ele não teria tantas dificuldades? E, depois de aprovado o 1.202, que é o projeto de lei, e o projeto de lei complementar, 38. Aí virão as reformas da Previdência, a Administrativa e etc. Percebem a ordem das coisas, como é que o governo está trabalhando com informações incompletas para tentar aprovar o regime aqui na Assembleia? Vamos continuar. A gestão financeira, que é o inciso 7. Adoção de gestão financeira centralizada no âmbito do poder executivo doente, cabendo a este estabelecer para administração direta, indireta e fundacional empresas estatais dependentes às condições para o recebimento e movimentação de recursos financeiros, inclusive a destinação de saldos não utilizados quando no encerramento do exercício, observadas as restrições a essa centralização estabelecidas em regras e leis federais em instrumentos contratuais pré-existentes. Está escrito que não está cumprido integralmente. E o único que está cumprido integralmente é o inciso 8 da instituição de regime de previdência complementar. Ou seja, nós teremos, após essa votação do 1.202 e do projeto de lei complementar 38, novos projetos ou desarquivamento do que está ou envio para a Assembleia Legislativa de novas proposições, de novas PECs, retirando direitos do servidor, aumentando o tempo de contribuição, impactando na pensão por morte e outras questões. A questão é que o governo está tentando fazer uma maquiagem para parecer tranquilo esse regime, dando falsas garantias de que não haverá mudança na legislação, mas quem decide isso não é o governo do Estado. Nós estamos falando de algo que ele está aderindo e, portanto, a adesão é analisada e no que compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em nota, no dia 30 de 6 de 2023, assinado pela Procuradora da Fazenda Nacional, pela Procuradora-Geral, pelo Procurador da Fazenda Nacional, todas as assinaturas em 30 de 6, em 30 de 6, o governo do Estado não está, vou ler aqui, inadequação das leis apresentadas pelo Estado. É sobre isso. Está escrito aqui. Item 8. Assim é a manifestação no sentido do não atendimento, conforme documentos constantes até então nos autos, ao disposto no artigo 2º da Lei Complementar 159, de 2017, e no Decreto 10.681, de 2021. Então, nos preparemos para uma nova reforma. Aliás, ao votarmos aqui o parecer do deputado Roberto Andrade de sim, de adesão ao regime de recuperação fiscal, estará se votando numa nova reforma da Previdência, numa nova reforma administrativa, em retirada de direitos por tempo de serviço, que serão retirados, em aumento de contribuição previdenciária, que terá aumento em mudanças na pensão por morte, porque, quando eu perguntei ao secretário de Fazenda como é que ele vai aumentar a arrecadação, ele disse por algo que já está sendo feito, mas, na verdade, terá que passar uma nova alteração na legislação, mexendo no direito de pensão por morte. Então, daquilo que nós já estávamos falando, os documentos avaliando à legislação do Estado, demonstram que, sim, terá alterações que vão impactar na vida dos servidores de forma estrutural. Então, as minhas considerações, presidente. Muito obrigado. Antes de passar para o professor Greito, desculpe, antes de passar para a aula, para o próximo, nós vamos pedir o suspender por cinco minutos. Presidente, saudar aqui a deputada Bela Gonçalves que chega nessa comissão, como membro também do nosso bloco Democracia e Luta, para somar-se conosco nessa luta, nesse debate, nessa importante discussão. Presidente, eu gostaria de retomar o raciocínio anterior, impressionante, como dez minutos parece longo para alguns, é tão pouco tempo, é nada para esse processo de um debate técnico tão fundamental e tão importante. Eu fiz uma pergunta, servidores e servidoras, para alguém que esteve com o governador e fazendo algumas tratativas acerca da gestão do Estado. E a pergunta que eu fiz foi muito simples. Por que insistir em algo que é tão ruim? Por que insistir em algo que é tão ruim? Por que insistir em algo... E aqui, daqui a pouco, o deputado Sargento Rodrigues vai apresentar o vídeo do governador Eduardo Leite visitando o Ministério da Fazenda pedindo, pelo amor de Deus, para uma repactuação do Rio Grande do Sul com a questão da dívida? Temos notícias de que o governador Cláudio Castro semanalmente está em Brasília para tentar conversar com o governo federal e também reconstruir a herança maldita que ele recebeu do antigo governador Witzel e também do senhor Gustavo Barbosa que é quem conduziu essa tragédia lá no Rio de Janeiro e veio fazer o mesmo aqui em Minas Gerais. E a resposta foi muito simples, deputado Abela Gonçalves. Professor, que na verdade a adesão ao regime de recuperação fiscal abre os precedentes necessários para a implantação do modelo de Estado mínimo projetado pelo governo do Partido Novo. E aí está muito claro que é só o início à entrega, por exemplo, do sócio-educativo às organizações sociais. E eu comentava com as deputadas aqui, deputados tutores, que o Novo, que tanto gosta dos Estados Unidos, olhou para os Estados Unidos e viu que não tem nada mais lucrativo do que entregar sócio-educativo para a organização social. No esquema de conluio que os Estados Unidos têm hoje entre judiciário, classe empresarial e determinados grupos políticos. Imaginem, senhores e senhoras, a grandiosidade, o tamanho de um hospital como o João XXIII sendo gerido por uma OS que a gente sabe que possui ali um dos maiores esquemas de corrupção que nós temos notícia na história recente do país. Eu não sou contra as organizações sociais. Eu sou contra as organizações sociais fazendo gestão de saúde, de educação e de outros setores, da segurança pública. Acho importante a organização social cuidar daquilo que o nome fala, deputado Beatriz Serqueira. do social, dos lares de idosos, das apais. Aí, sim, você tem como controlar. Então, nós estamos diante de um regime que reza na cartilha de um partido que não tem relação nenhuma com a grande maioria dos partidos que compõem a história republicana brasileira e também a história desse parlamento. E é por isso que eu fico muito feliz, mas muito feliz com a fala do deputado Tito Torres, a quem eu tenho grande admiração, carinho enorme, que, como uma das grandes figuras do PSD, que é o mesmo partido do presidente do Congresso Nacional, entendeu que nós estamos diante de algo que precisa ser discutido, porque essa mesma pessoa dizia para mim, deputado Tito Torres, que para o governo Zema, eles não veem outra solução, então eles não querem discutir outra solução. Nós queremos. E, inclusive, deputada Beatriz Serqueira, eu não vejo, ao contrário de algumas outras falas, essa dívida como uma dívida impagável. Não. Mas ela precisa ser rediscutida. Os 91,9 bilhões podem ser devidamente extinguídos com a dação das nossas empresas públicas que continuariam sob a gestão do Estado e, consequentemente, sob o poder da União, fazendo com que a empresa pública ela mantenha a sua vocação que é de servir os interesses sociais e, sobretudo, os interesses dos mais pobres e menos favorecidos, que, ao contrário do que a gente está acompanhando lá em São Paulo, onde uma empresa pública sucateia o serviço de energia elétrica com duas coisas muito simples, com a ausência de investimentos e, também, com a redução do seu quadro de trabalhadores, visando exclusivamente o lucro, e é isso que o nosso governador não entendeu. ele não pode tratar um Estado como se esse Estado servisse aos interesses do lucro do capital. Estado não foi feito para dar lucro. Estado foi feito e ele existe desde quando ele foi pensado na nossa ordem civilizatória para promover justiça social. Mas eu queria, o tempo é muito curto, chamar a atenção também, e eu não pude fazer isso, deputada Beatriz Serqueira, na Comissão de Constituição e Justiça, mas aqui a gente tem espaço para isso, mas eu queria chamar a atenção, deputado João Magalhães, que o que nós estamos votando aqui é ilegal. E aí eu vou dizer por quê. Nós corremos o risco de fazermos esse debate todo e chegar na Secretaria do Tesouro Nacional e a Secretaria do Tesouro Nacional da Bomba em Minas. Inclusive, Denise, eu já vou informar à Secretaria da Fazenda Nacional que Minas Gerais já descumpriu os preceitos legais de adesão ao regime. E aí eu chamo a atenção dos servidores e das servidoras e aqui eu agradeço publicamente ao Sinfas Fisco, que foi quem chamou a atenção para esses detalhes, deputada Beatriz Serqueira, porque o mineiro, os deputados e as deputadas precisam entender uma coisa. Nós já estamos juridicamente sob a égide do regime. Em 15 de dezembro de 2022, pelo decreto 48.540, formalizou-se a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. A única coisa que esperam, e a Secretaria precisa disso, é a homologação do mesmo que deverá ser feita por autorização legislativa partindo da Assembleia de Minas. Mas enquanto esse regime está em vigência, o Estado, ele não poderia infringir elementos basilares da adesão ao regime determinados pela lei complementar 159. eu peço até desculpa para vocês aqui, desculpa para quem está nos assistindo, porque, como muito bem fez a deputada Beatriz Serqueira, eu também vou entrar aqui em algumas questões que são essencialmente técnicas. Para chamar a atenção dos senhores e das senhoras, que, vejam só, não vai dar tempo aqui, mas eu vou ficar na primeira infringência. Para chamar a atenção dessa casa, é ilegal. Minas, o governo mineiro, já quebrou o acordo. A Secretaria do Tesouro Nacional precisa ser informada. O governo Zema burlou a lei complementar e jogou por água abaixo aquilo que é exigido pelo mesmo. Primeira infringência. Chama a atenção dos senhores e das senhoras. O governo de Minas descumpriu o inciso terceiro parágrafo primeiro do artigo segundo da lei complementar nº 5.9 em verbis. E vou ler o artigo segundo para os senhores e para as senhoras. O plano de recuperação fiscal será formado por leis ou atos normativos do Estado que desejar aderir ao regime de recuperação fiscal por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro, por metas e compromissos e pelo detalhamento das medidas de ajuste com os impactos esperados e os prazos para a sua adoção. Artigo primeiro. Das leis ou atos referidos do CAPT deverá decorrer, observados os termos do regulamento, a implementação das seguintes medidas. Três. Vejam só. A redução de pelo menos 20% dos incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais dos quais decorram renúncia de receitas. Deputada Beatriz Serqueira, a lei é clara. Deputado Sargento Rodrigues, a lei diz que para o Estado aderir ao regime de recuperação fiscal, ele precisa reduzir em 20% os benefícios fiscais. O que o plano mostra é que vai aumentar em 3 bilhões. Inclusive, esses mesmos 3 bilhões constam no plano que será reduzido em 2029. É uma brincadeira que a gente tem feito aqui, é o Black Friday do Zema. Porque o Black Friday é aquela história, compre com desconto por 50% do valor duplicado. 50% do dobro do valor. É assim que funcionam os Black Fridays por aí. Aqui é o Black Friday do Zema. Ele anuncia que vai aumentar 3 bilhões em renúncia fiscal e em 2029 ele retira os mesmos 3 bilhões. Está aqui, não pode fazer isso. Secretaria do Tesouro Nacional, tomara que esse vídeo chegue até vocês, que são técnicos, ficam aí no seu ar-condicionado em Brasília e a gente sabe que são pessoas especializadas, mas os senhores e as senhoras precisam saber, Minas está descumprindo o que diz a lei complementar 159, então não pode ter adesão ao registro de operação fiscal. Ou então rasga a lei. Ou então rasga a lei. Estou concluindo, estou na primeira infringência, presidente, mas estou concluindo ela aqui. E aí, no quadro da lei de diretriz orçamentária, vejam só, o que é o quadro? Depois eu posso disponibilizar para todo mundo. Só foram considerados benefícios fiscais concedidos para ICMS e IPVA. Somente em 2023 a 2028, após o protocolo e a aceitação do RRF, que agora aguarda a homologação do plano de recuperação fiscal, o governo Zema concedeu 115,91 bilhões de benefícios fiscais. Vou repetir, pasmem, 115,91 bilhões de benefícios fiscais, sendo 99,59 de ICMS, 16,32 de IPVA. Agora eu queria chamar a atenção de vocês. Vocês ficariam assustados com o que eu tive acesso. que eu não posso dar publicidade porque eu colocaria um servidor da fazenda numa situação já que quem pesquisou tem lá a sua senha e ele me pediu o sigilo. Mas os senhores e as senhoras ficariam assustados quem são aqueles que recebem benefícios fiscais em Minas Gerais. Mas vocês são inteligentes e já podem imaginar. Enquanto se dá renúncia fiscal para os amigos querem colocar conta das dívidas de Minas nas costas do servidor e da servidora. É por isso que a gente está aqui para resistir a isso. Obrigado, presidente. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Espero, presidente, que vossa excelência ao ouvir nossas falas, senhor presidente e deputado Roberto Andrade. Que vossa excelência ao ouvir as falas dos colegas deputados que aqui estão encaminhando a matéria, eu vou repetir novamente para vossa excelência. não se trata de utilizar tempo regimental de um encaminhamento de dez minutos de cada requerimento que a gente faz com o objetivo de obstrução por obstrução. Não se trata disso. O tempo que nós estamos aqui utilizando é para ver se vossa excelência enquanto relator em algum momento e até o líder de governo que está ao nosso lado possa entender primeiro a complexidade da matéria. O deputado professor Cleito já disse aqui que essa seria deputado Tito Torres a pior lei que a Assembleia Legislativa poderia aprovar em toda a sua história em toda a existência do Poder Legislativo nisso. E eu concordo com ele. Concordo por quê? Porque volto a insistir professor Cleito na tese de que se os colegas deputados e deputadas tivessem o mesmo o conjunto eu falo os 77 porque nós sabemos que não se os colegas deputados num todo tivesse a clareza a clareza do estrago que a adesão ao regime de operação fiscal fará aos mineiros ao Estado de Minas Gerais esse plenarinho estaria pequeno esse plenarinho não o conjunto de deputados também estariam aqui o todo fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo porque se já imaginou deputado colega Adriana Alvarenga já imaginou a adesão sendo aprovada em hipótese e o governo começa a fazer o seguinte olha o teto de gasto tem que ser limitado ao IPCA de todo ano só que as contas você você limita a inflação mas o controle da inflação não é do Estado membro até porque essa política não pertence ao Estado membro essa política pertence à União é a União que trata da questão da Selic é a União que trata da macroeconomia do país as regras vêm da União não vêm do Estado mesmo então é um difícil controle mas para estabelecer esse teto de gasto o que que o executivo fará depois do plano em tese aprovado deputado Roberto Andrade até porque vossas excelências tem regiões limítrofes de atuação Roberto Andrade e o Adriano Alvarenga imagine que os senhores vão chegar diretor de escola vai bater na porta de vocês e fala olha deputado já faltando papel A4 falta cartucho de impressora olha aqui a merenda está deficitária vão chegar policiais civis e falar a mesma coisa o computador aqui não nós não temos por que porque o governo do Estado em reunião do seu secretariado chefes de instituições autônomos determinou cortes para manter manter o teto de gasto é a chamada camisa de força que o regime impõe e essa política pública deputado Alvarenga deputado Adriano Alvarenga e deputado Roberto Andrade ela impactará decisivamente nas regiões que vocês representam na casa e aí não tem para onde correr depois de aprovado é uma camisa de força que foi colocada não tem como voltar atrás e aqui presidente eu não sei se a a assessoria está com o vídeo em condições e eu queria saber qual que é o tempo do vídeo há como aqui passar aqui presidente mas o meu tempo tem que ser freado porque senão o relógio ali não para o vídeo é freado é vamos suspender o tempo e passar o vídeo que aí o tempo do vídeo vai contar no tempo ok então eu quero pedir ao nosso operador do som para que todos aqui possam ouvir que aumente o volume que é importante eles ouvirem o governador do Rio Grande do Sul pode voltar está sem áudio sem áudio novamente eu estou aqui em Brasília no Ministério da Fazenda para falar sobre a dívida do Estado com a União e por que isso é tão importante porque você imagina que no Rio Grande do Sul o desembolso da dívida paga a União pode chegar a 15% da receita corrente líquida do Estado que é a receita total que a gente tem disponível para pagar salário pagar investimentos pagar os custos de combustível de funcionamento de cada um dos serviços fazer obras no Estado e ter que disputar o nosso orçamento todas essas obrigações a serem cumpridas para com o cidadão gaúcho tendo que pagar 15% da receita para a União no formato da dívida é muito pesado para o Rio Grande do Sul como é pesado para outros estados também como São Paulo como Minas Gerais como o Rio de Janeiro por isso que a gente fez essa reunião entre governadores do Sul e do Sudeste justamente demandando ao Ministro da Fazenda mais uma vez com a sua equipe técnica que coloca como prioridade tem sido muito atencioso o Ministro Haddad a gente agradece isso que coloque a sua equipe técnica a promover os estudos necessários para que a gente possa endereçar essa questão uma vez que outras regiões estão aí demandando incentivos fundos e repasses orçamentários da União ou seja injeção de recursos para poderem se desenvolver nós não estamos pedindo que se coloque mais dinheiro nos nossos estados a gente está pedindo é que se demande menos dos nossos estados nesse pagamento até porque essa dívida se constituiu no passado muito para fazer o financiamento de infraestrutura que foi feita lá há décadas atrás nos nossos estados e que ajudaram o país e as nossas regiões a se desenvolverem e que trazem benefícios aí até hoje não é portanto razoável que a gente seja demandado e continuar pagando um valor que pode chegar no caso do Rio Grande do Sul a mais de 5, 6, 7 bilhões de reais a gente vai continuar trabalhando nesse tema que é muito importante estruturalmente não apenas para o nosso governo mas para o futuro do Rio Grande do Sul e para o futuro dos gaúchos Bom, presidente espero que o nosso tempo retorne aqui agora vamos ver se vai retornar aqui a imagem também isso 6h30, viu presidente mas eu estou de olho no tempo não, não era 4h30 não é isso não não 4h30 o vídeo tem 1h98 1h58 tá bom vamos embora presidente para dar continuidade aqui ao nosso encaminhamento deputado Adriano Alvarenga e deputado Roberto Andrade ele diz aqui pagar a União pode chegar a 15% da receita corrente líquida que é a receita total que a gente tem disponível para pagar o salário pagar investimento pagar os custos de combustível fazer funcionamento de cada um dos serviços é o que eu estou falando aqui eu estou frisando porque a gente está enxergando isso é uma camisa de força porque ele já está no regime então é a camisa de força que colocou e aí ele tem o teto de gasto que é o PLC 38 desmembrado aqui do PL 1202 e que o conjunto de deputados e deputadas não prestaram atenção a Assembleia aprova o regime aprova o teto de gasto que limita o crescimento desse teto no IPCA mas a dívida o IPCA mais 4% então quanto quando que nós conseguiremos professor Cleito que está essa dívida nunca ela é impagável o que ela traz como consequência é muito grave para os mineiros e aí imagino o senhor por exemplo chega lá em em Rio Casca cidade que o senhor trabalha muito naquela região Ponte Nova aqui junto com Roberto Andrade e aí ele chega e fala senhor deputado eu não vou nem falar do IPCENG que lá em Maniuaçu já fechou as portas terra aqui do amigo João Magalhães fechou as portas fechou aí vai falar assim como que eu vou enquanto diretora da escola uma pessoa responsável por ordenar despesa na escola sem que eu recebi uma ordem da superintendente X B Y Z para fazer corte de tantos por cento eu recebi essa ordem diretora isso vale para o comandante do batalhão comandando o batalhão olha corta aí 20% da sua receita e aí começa a cortar no caso dos policiais e bombeiros militares eles vão que eles chamam de glosar eles vão cortar a diária que o cidadão tem então vem esse arroxo e impõe esse teto de gasto e a ordem para dentro Tito Torres é fazer isso então começa a cortar nas políticas públicas é isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro onde ele disse claramente olha a minha parcela para o ano que vem de 8,5 bilhões o governador do Rio se eu pagar isso vai haver quebradeira no estado vai haver fome poxa será que os deputados aqui nosso não conseguem pesquisar isso será que cada deputado não pode falar assim ou assessoria de comunicação ou assessoria jurídica comunicação jurídica de bruxa sobre essas informações e traz aqui para mim vê como é que está a prática a prática pergunte aos servidores desses outros estados é isso que a Assembleia está prestes a aprovar nós não podemos então o apelo presidente o apelo é que vossa excelência pudesse encerrar essa reunião chamar outra outro dia para que a gente possa ouvir primeiro as lideranças maiores do estado para que a gente possa inclusive chamar aqui professor Clayton e aí eu vou compartilhar a ideia com os membros efetivos da comissão convidar o professor o senador Rodrigo Pacheco para que ele possa vir junto com a gente para que ele possa nos ouvir aqui na Assembleia vamos convidar o senador eu aqui estou dando a sugestão mas gostaria que todos os membros da comissão pudesse assinar o requerimento convidar o senador Rodrigo Pacheco vamos convidar tido Torres para que ele possa ouvir os nossos apelos os nossos argumentos de perto e aí se ele falar não eu só posso segunda pode ser segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo feriado qualquer dia mas é preciso e eu peço a consultoria que elabore o requerimento para convidar o senador Rodrigo Pacheco para vir acompanhar os trabalhos aí a deputada Beatriz assina professor Cleito assina o meu amigo aqui do PSD certamente vai assinar também tido Torres e eu peço aos demais colegas deputados deputado João Magalhães a deputada Bela Gonçalves Leleco Pimentel eu espero Roberto Andrade vamos chamar sabe por que presidente porque essa decisão essa ação política ela precisa ser levado ao patamar de quem consegue fazer a interlocução política porque eu gostaria muito mas eu sou deputado estadual eu não tenho o mesmo trânsito o mesmo trâmite que tem o presidente do Congresso Nacional que pega o telefone e liga o presidente da república e fala olha presidente nós precisamos de uma agenda as lideranças políticas de Minas precisam de uma agenda bom se o Zema não quer ir não tem problema se o vice-governador não quer ir não tem problema se o secretário não quer ir não tem problema mas nós temos que fazer nossa parte sabe por que presidente encerro presidente porque a chancela de aprovar ou não é do deputado estadual aí já não é do Rodrigo Pacheco já não é dos deputados federais dos demais senadores essa chancela é nossa então essa preocupação passa primeiro por nós primeiro por nós agora qualquer um aqui não precisa ter mandato para entender o que a gente está falando o seguinte é realmente se o presidente do Congresso pode pegar um telefone e ligar para o presidente da república e falar olha nós precisamos de uma agenda urgente porque Minas está em uma situação muito delicada o que é Rodrigo Pacheco é a questão da dívida presidente nós precisamos conversar com o senhor porque nós estamos precisamos levar sugestões e a primeira sugestão Tito é amarrar o novo contrato repactuar a dívida e o novo contrato pode até ser no IPCA mas IPCA mais 4% não no prazo de 9 anos não o professor Cleito começou com a primeira sugestão aqui que também nós endossamos que é a Condemig e que eu entendo que precisa ser levada colocada à mesa mas encontrar outra saída presidente e é por isso que eu pediria a vossa excelência que a vossa excelência pudesse encerrar a reunião de plano e marcar para outro dia a reunião presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues para encaminhar deputado Tito Torres oi senhor presidente rapidamente assinarei esse requerimento proposto pelo deputado sargento Rodrigues e reafirmando mais uma vez o senador Rodrigo Pacheco tem acompanhado as discussões aqui que a Assembleia tem feito nesses últimos tempos já demonstrou preocupação tem saído na mídia os seus posicionamentos ele já esteve presencialmente com o presidente Lula não tenho dúvida também que o nosso presidente Tadeu Martins Leite também tem trabalhado para que a gente possa realmente achar a solução como o deputado professor Cleiton tem colocado como o deputado sargento Rodrigues tem colocado esse debate se passa pela política e eu não tenho dúvida que a boa política que Minas Gerais sempre exerceu vai prevalecer e acharemos uma solução para que realmente o povo mineiro não seja sacrificado então não tenho dúvida que o senador Rodrigo Pacheco junto com o nosso presidente Tadeu Martins Leite todos os deputados que hoje tem debatido sobre esse tema nós acharemos a melhor solução para Minas Gerais que é realmente um acordo de contas que já buscamos ao longo do tempo o nosso presidente Tadeu Martins Leite foi um dos relatores se eu não me engano do projeto de acordo de contas que essa casa debateu na legislatura passada o deputado Sábio Souza Cruz também encabeçava esse debate e a gente tem que retomar esse debate Leleco para que realmente a gente possa fazer o que é de direito a fala do governador Eduardo Leite foi correta no sentido de ir ao governo federal e de buscar realmente esse diálogo para que seja possível fazer uma adequação seja realmente como o deputado Sargento Rodrigues colocou IPCA somente não o mais 4 então acho que o senador Rodrigo Pacheco nosso presidente nossos deputados aqui farão todo o esforço possível para que o governo federal reveja a forma de fazer realmente esse acordo para que realmente Minas Gerais não seja penalizado com esse plano só isso meu presidente muito bem então vamos colocar em votação requerimento em votação requerimento os deputados que não aprovam permaneçam com isso rejeitado discussão e votação de parecer sobre proposições sujeita a apreciação do plenário projeto de lei 1202 de 2019 autoriza o Estado por meio do poder executivo aderir ao regime de recuperação fiscal e dar outras providências em reunião anterior foi distribuído o avulso o parecer em discussão o parecer não calma tem requerimento antes de discutir claro adiar a discussão não sobre a mesa requerimento da deputada Beatriz Serqueira que requer que seja submetida em votação nominal o requerimento que seja adiada a discussão do plenário 1202 de 2019 do governador Romeu Zim vem caminhar deputada Beatriz eu vou continuar no esforço de trazer à sociedade e aos servidores públicos e aos colegas deputados e deputadas o conteúdo dos documentos que nós tivemos acesso graças ao processo de obstrução feito aqui na comissão de administração pública na minha primeira discussão eu analisei o documento que foi a nota da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional de número 31 de 2023 ela é de 30 de junho de 2023 e ela contém uma síntese dizendo desmentindo o que secretários de Estado têm dito à sociedade trazendo a realidade de quais são os passos da adesão ao regime de recuperação fiscal nova reforma da Previdência reforma administrativa entre outras questões e aí as próximas notas elas vão na verdade são as notas de cada setor analisando cada um daqueles itens que eu fiz a síntese na minha primeira fala então agora a gente vai para a próxima nota que é o parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Procuradoria Geral de Junta Fiscal e Financeira da coordenação de assuntos societários da União é o parecer eu vou mostrar é o parecer SEI de número 1853 ele está citado naquele parecer geral que faz análise de toda a inadequação de tudo aquilo que não está cumprido para Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal esse parecer ele é de 13 de junho de 2023 então observem nós vamos ter vários pareceres que vão compor uma visão geral para se chegar aquela nota de número 31 de 30 de junho de 2023 esse parecer ele vai discutir sobre a alienação o parágrafo primeiro do artigo segundo da lei complementar 159 no seu inciso primeiro que vai tratar sobre a necessidade do Estado realizar alienação total ou parcial de participação societária então vamos ver o que nos diz a coordenação geral de assuntos societários da União porque se nós levarmos em consideração esses documentos deputados agentes Rodrigues essa reunião não deveria estar acontecendo porque nós estamos nós não está se dando sequência a tramitação de um projeto de lei que há várias irregularidades apontadas pelo Ministério da Fazenda que se nós votarmos isso em plenário nós deputados e deputadas estaríamos fazendo papel de bobos a Assembleia Legislativa vai ficar desmoralizada gente não é opinião não eu estou lendo eu estou lendo os documentos eu estou demonstrando aqui é papel timbrado Ministério da Fazenda nesse caso aqui da coordenação geral de assuntos societários da União e esses documentos foram fornecidos pelo governo do Estado depois de obstrução aqui na Comissão de Administração Pública então vamos lá o que é que esse documento que é de 13 de junho de 2023 vai nos dizer na análise nos chama a atenção de que toda discussão precisa cumprir a lei complementar 159 não é depois é para a adesão por isso que essa reunião não deveria estar acontecendo porque aqui inverteu-se para aprovar a adesão e depois ter as normas terem as normas que implementarão de fato a adesão o procedimento está errado está errado vai caber muita questão de ordem até chegar ao plenário o procedimento está errado olha só a lei complementar 159 que instituiu o regime de recuperação fiscal determina que envolve a ação planejada coordenada e transparente de todos os poderes órgãos e entidades dos estados e do Distrito Federal para corrigir os desvios que afetaram o equilíbrio das contas públicas quero chamar atenção para essa parte por meio da implementação das medidas emergenciais e das reformas institucionais determinadas no plano de recuperação elaborado previamente pelo ente federativo que desejar aderir ao regime terá reforma e há um erro da Assembleia Legislativa em iniciar a tramitação do projeto sem que tudo esteja plenamente cumprido em relação à determinação da Lei Complementar 159 então a gente começa a ver que tem erro da Assembleia Legislativa em iniciar uma tramitação porque nós já estamos na segunda comissão sem que as regras da Lei Complementar 159 estejam plenamente atendidas vamos continuar aqui eu estou agora no documento que é o parecer 100 1853 da Coordenação Geral de Assuntos Societários da União Ministério da Fazenda de 13 de junho de 2023 no item 9 desse parecer colhe-se do plano de recuperação fiscal do Estado de Minas Gerais a nota técnica da CODEMIG Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais datada de 13 de março de 2023 que trata do plano de desestatização da companhia eu não vou me dirigir ao deputado João Magalhães porque senão eu serei chamada atenção pelo presidente dessa comissão mas eu já vou apresentar questão de ordem solicitando essa nota técnica nós temos que ter acesso a essa nota técnica eu não vou pedir para o João Magalhães porque a última vez que eu pedi para o João Magalhães eu fui interrompida mas se o deputado João Magalhães que é líder do governo estiver me ouvindo e quiser gentilmente antes que eu apresente a questão de ordem que eu não vou me dirigir a ele porque eu não posso fazer isso aqui na comissão se ele quiser encaminhar essa nota técnica da CODEMIG datada de 13 de março de 2023 então esse é um primeiro ponto dando continuidade vamos lá no item 11 desse parecer é dizer que até o presente momento não foi editado ato normativo que autoriza a privatização da CODEMIG também não consta dos autos parecer jurídico do estado de Minas Gerais a esse respeito sou eu que estou dizendo não é o Ministério da Fazenda que aponta mais uma irregularidade e que portanto está dizendo ao estado e agora está dizendo aos deputados porque nós tivemos acesso a essa documentação que está faltando está faltando ato normativo vem depois não tem que vir junto gente a lei complementar 159 estabelece que os atos normativos e a adequação da legislação não é depois que aderir ao regime é prévio é a condição para aderir está escrito na legislação federal aqui ainda registra-se que consta do plano de recuperação fiscal a ficha de monitoramento da citada nota técnica da CODEMIG que contém quadro de informações gerais sobre desestatização dando conta de que a alienação da totalidade das ações da CODEMIG ocorrerá até 31 de janeiro de 2026 onde é que está isso vamos esperar a nota técnica de novo eu vou reforçar porque está no item 13 desse parecer da coordenação geral de assuntos societários da União verifica-se até o presente momento o Estado não se desincumbiu de apresentar o ato normativo de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 2º da lei complementar 159 que é sobre a alienação total ou parcial da participação societária uma vez que tal dispositivo determina que o plano de recuperação fiscal será formado vamos lá será formado por leis ou atos normativos do Estado que desejar aderir ao regime de recuperação fiscal e que dessas leis ou atos referidos no CAPT deverá decorrer observados os termos do regulamento à implementação das medidas nós estamos falando da alienação total ou parcial nós estamos falando da privatização ou seja é depois não o plano tem que conter os atos o plano precisa conter os atos normativos leis ou atos referidos ou seja o governo está numa tática de transformar essa essa adesão em algo leve não precisa fazer mais nada fica todo mundo feliz fica todo mundo bem e depois terá o que fazer então o governo está cometendo um erro grave com a Assembleia Legislativa levando a erro levaria não fosse nós termos acesso a esses documentos levaria a erro os deputados a aprovarem adesão com uma falsa ideia de que não vai precisar mais nada depois que tudo já foi feito e que portanto é só a formalidade de aderir não é está escrito no parecer esse parecer aqui agora da coordenação geral de assuntos societários qual é a conclusão desse parecer passe concluir que no que se refere às exigências da ordem societária contida no artigo 2º parágrafo 1º inciso 1 desculpa da lei complementar 159 o estado de Minas Gerais até o presente momento não cumpriu os termos da legislação pertinente portanto nós nem deveríamos estar nessa reunião obrigado presidente para encaminhar para encaminhar deputado professor Cleiton presidente eu quero fazer o encaminhamento favorável a esse requerimento que for apresentado pela deputada Beatriz Serqueira reforçando novamente aquilo que é trazido pela deputada e que também eu trouxe anteriormente das infringências que foram cometidas e pelo descumprimento das normativas exigidas pela procuradoria geral da fazenda nacional pela secretaria do tesouro nacional naquilo que diz respeito às determinações para adesão ao regime de recuperação fiscal mas eu queria também chamar a atenção nós estamos muito próximos de completar 304 anos de história do estado de Minas e nós devemos aqui parar para pensar que nesses 304 anos de história o governo Romeu Zema é responsável por um terço da dívida acumulada do estado com a União e parte dessa dívida deputado sargento Rodrigues vem exatamente daquilo que vossa excelência levantou agora há pouco dessa política adotada desde o final da década de 90 pela União em relação aos seus entes de cobrança de juros só que tem um detalhe servidores e servidoras nos últimos anos nós tivemos por parte do Banco Central que se tornou independente a prática de uma política de juros que está entre os juros mais altos do mundo e essa prática de juros ela interferiu diretamente no aumento da nossa dívida mas eu queria fazer uma pergunta aos senhores e as senhoras em algum momento alguém aqui deputado sargento Rodrigues viu o nosso governador levantando a sua voz para criticar a política adotada pelo Banco Central por Roberto Campos Neto que tem a sua legitimidade naquilo que ele faz mas em que momento o governador Romeu Zema criticou a política de juros adotada no país eu vi outros governadores se levantarem ele não e sabe por quê porque infelizmente nós temos uma figura política que não consegue desassociar-se do empresário porque os mesmos juros altos que prejudicam o estado de Minas são vantajosos para o empresário Romeu Zema isso porque quando você vai na loja Zema lá no cantinho você consegue pegar um empréstimo num juros abusivo de 6 a 7% ao mês para aquele que está numa situação em que ele precisa resolver alguns problemas financeiros da sua vida privada de particular e isso beneficia enquanto empresário posso ter essa reflexão breve reflexão para que a gente continue também entendendo a quem o regime de recuperação fiscal e a sua adesão interessa e quais são os desdobramentos econômicos e financeiros porque eu já levantei isso aqui várias vezes mais de 500 municípios do estado dependem economicamente do salário do servidor e uma vez comprometido o poder de compra desse servidor nós teremos também a economia circulante desses pequenos municípios comprometidas 853 municípios tem lá um professor isso é garantido 853 municípios tem a presença da polícia militar e grande parte dos nossos municípios tem um servidor das autarquias ou das outras secretarias do executivo estadual é preciso então que a gente pense e eu chamo como o deputado sargento Rodrigues tem feito os deputados dessa casa essa reflexão dos impactos que o regime causara no Rio de Janeiro no Rio Grande do Sul poderão causar aqui em Minas para atender repito não o projeto de estado ou de resolução dos problemas mas um projeto que me faz lembrar de um antigo ministro da fazenda do governo Médici que era o Delfim Neto que dizia que dívida não é para ser paga dívida é para ser rolada deputado Leleco Pimentel é o que querem fazer mas não querem uma outra alternativa e aí quando eu falo de outra alternativa e quando eu digo que eu não vejo essa dívida impagável porque a gente precisa de traçar dois caminhos o primeiro caminho é de encontrar uma alternativa para pagar a dívida real 91,9 bilhões e o segundo caminho que é discutir aquilo em que o estado é garantidor aquilo em que o estado acumulou de juros por parte dessa política injusta feita pela União repito desde o final da década de 90 mas o que a deputada Beatriz Serqueira fala aqui é muito sério porque nós nem deveríamos estar aqui mais por quê? além do que ela levantou vamos lá eu falei de uma primeira infringência vamos a uma segunda infringência aqui que ela é extremamente importante vejam só decreto 48 540 de 15 de dezembro de 2022 como eu disse formalizou adesão ao RRF o estado no entanto descumpriu o outro inciso preste atenção servidores e servidores artigo 8 são vedados ao estado durante a vigência do regime de recuperação fiscal 1 preste atenção deputado Beatriz esse artigo aqui ele é pontual e mais uma vez com esse artigo em mãos não deixem em que lives e podcasts tragam ilusões e mentiras aos senhores e as senhoras está aqui é a lei são vedados concessão a qualquer título de vantagem aumento reajuste ou adequação de remuneração de membros dos poderes ou de órgãos de servidores e empregados públicos e de militares exceto aqueles provenientes de sentença judicial transitada em julgado ressalvado o disposto no inciso 10 do caput do artigo 37 da Constituição Federal artigo 6 a criação majoração reajuste ou adequação de auxílios vantagens bônus a bônus verbas de representação ou benefícios remuneratórios de qualquer natureza inclusive indenizatória em favor de membros dos poderes do ministério público ou da defensoria pública de servidores empregados públicos e de militares tal irregularidade ocorrera quando Romeu Zema aprovou a lei 24.314 de 2 de maio de 2023 com a qual se concedeu reajuste na ordem de 298% em seu próprio salário do vice-governador secretário de Estado secretários adjuntos sem mencionar os efeitos cascatas desse reajuste ou seja pela adesão ao regime além da renúncia fiscal ainda tem mais duas infringências eu estou em duas além do não aumento do benefício fiscal o governador não poderia ter dado o aumento para si próprio para os seus secretários e para o vice-governador isso a Secretaria do Tesouro Nacional precisa ser informada então eu gostaria que a nossa assessoria fizesse para mim um requerimento e quem quiser assinar que nós queremos informar a Secretaria do Tesouro Nacional as infringências cometidas pelo governo de Minas desde a aprovação do regime pelo Supremo Tribunal Federal a partir de 15 de dezembro de 2022 anexando esse documento que eu tenho aqui em mãos para que a Secretaria do Tesouro Nacional dê bomba imediato a essa adesão porque não tem condição é aqui a lei e aí como diriam os romanos sedlex duralex a lei é dura mas é a lei sedlex duralex a lei é dura mas é a lei é a lei aqui deputado Leleco Pimentel não podia governador só não podia ter se dado aumento aí eu escuto de um deputado que é lógico eu vou preservar o deputado dizendo o seguinte não eu vou votar com muita tranquilidade porque o servidor vai perceber que precisa passar o regime de recuperação fiscal porque ele não quer ter o seu salário escalonado deputado o servidor ele não quer ter o seu salário escalonado ele não quer ter o seu salário dividido por 50% que é isso que ele vai perder em 9 anos e aí esse mesmo deputado disse o seguinte já que tem 10 anos que o servidor não tem aumento mesmo mais 9 anos não tem problema eu quero me dirigir aos senhores e as senhoras vocês saberem que é assim que alguns deputados pensam nessa casa mas eu queria me dirigir aos senhores e as senhoras que como a lei é dura mas é a lei nós temos aqui condições de informar a procuradoria geral da fazenda nacional e a secretaria do tesouro nacional que o governo de minas cometeu infringências e essas infringências impedem pela lei que o regime de recuperação fiscal seja aderido pelo governo de minas porque se não conseguimos derrotar aqui derrotaremos na justiça que eu ainda acredito nas instituições desse país obrigado para encaminhar o presidente para encaminhar deputado sargento Rodrigues presidente eu queria dizer ao professor Cleito que de igual modo também pensamos o mesmo requerimento e portanto vossa excelência aportou o requerimento eu até nem sei se esse requerimento já foi assinado por mim porque eu havia feito orientação a minha assessora que trabalha comigo a doutora Laura mas de qualquer forma eu assino com vossa excelência e se eu já apresentei franquio para que vossa excelência também assine eu alertei vários sindicatos associações que o governador durante as tratativas desse projeto que tratava do aumento de 300% do seu salário quando você pega o relatório de gestão fiscal de dezembro de 2022 já passava de 48% portanto a inflação pode ser dada ao servidor mesmo com o regime mas a lei de responsabilidade fiscal em seus artigos 16 e 17 não permite aumento de salário e no caso do governador professor Cleito foi aumento real e inclusive professor Cleito eu corroboro com as afirmativas que vossa excelência fez aqui em relação a questão salarial do governo e digo a vossa excelência que já coloquei aqui na minha pasta professor Cleito os os relatórios de gestão fiscal do governo para vossa excelência ver como é que a gente anda tão tão afiado com o tema primeiro quadrimestre de 2022 vamos aqui no terceiro quadrimestre de 2022 a receita corrente líquida com despesa de pessoal em 48 ponto 44 ou seja o limite prudencial é 46 ponto 55 já em dezembro de 2022 o relatório de gestão fiscal aponta em 48 ponto 44 ou seja não poderia ter aumento real mas vamos para o primeiro quadrimestre de 2023 não sei se ele está aqui está aqui a receita aponta em 49 ponto 32 abril o salário foi sancionado no dia 2 de maio ou seja tanto no primeiro quadrimestre de 2023 quanto no quadrimestre no último quadrimestre dezembro 2022 já apontava acima do limite prudencial portanto o governador poderia sim deputado ter a inflação do período de 2007 a 2022 que é da ordem de 147% mas jamais poderia ter 300% de reajuste nem só ele e essa afirmação ela ganha tanta certeza jurídica que durante a audiência pública na comissão de segurança pública nós questionamos a secretária duas vezes a de planejamento secretária a senhora teve aumento ou reposição de perda inflacionária e ela por duas vezes saiu pela tangente dizendo não nós fizemos apenas uma equivalência salarial com os demais poderes e órgãos ou seja ela não quis responder porque sabia o que eu estava perguntando portanto eu assino o requerimento com vossa excelência a hora que vossa excelência assim disponibilizar mas eu trago aqui presidente eu trago aqui uma matéria da própria página do governo do Rio Grande do Sul que eu peço aqui aos colegas deputados deputado Roberto Andrade deputada Nayara e o deputado Tito Torres essa matéria foi publicada agora está no portal no dia eu falo dia 8 do 11 às 20 horas no próprio portal do governo do Rio Grande do Sul olha o que está aqui a fala do próprio governador ele falando da reunião e aqui a gente destacou o trecho que diz o seguinte o principal pedido dos governadores ao ministro é a alteração nos indexadores da dívida dos estados com a União no modelo atual os pagamentos do regime no final do regime de recuperação fiscal passar irão passar de 10% da receita corrente líquida das unidades federativas a tradução disso aqui a dívida é impagável agora a matéria de quando 9 do 11 quem falou isso o governador Eduardo Leite que está exercendo mandato com o regime de recuperação fiscal com a camisa de força será que é difícil para os colegas deputados e deputadas será que é difícil para o presidente da comissão deputado Roberto Andrade entender isso aqui como relator a dívida é impagável ela é simplesmente impagável e aí deputada Beatriz a gente vê os outros falando em podcast qual que é qual que é o nível de transparência de um podcast feito hoje para tentar enganar os servidores da segurança pública e aqui eu não sei será que está transmitindo ao vivo será que está transmitindo ao vivo mandar um recado aqui direto ao comandante-geral da polícia militar para o comandante o senhor não teve eu diria eu vou usar um termo aqui mais mais palatável o senhor não teve energia não teve a grandeza de falar para o secretário vem fazer um podcast de quando os senhores vão pagar a reposição da perda inflacionária agora o senhor está submetendo os policiais militares a um vexame a uma mentira a um engodo a uma enganação olha pelo amor de deus comandante-geral da polícia militar coronel rodrigo piaço não faça isso com a tropa não submeta a tropa a um a um ao ridículo a uma exposição desnecessária olha qualquer um aqui que entrar agora abre o instagram abre o instagram vem aqui governo de minas olha aqui o que está escrito aqui organização governamental o trem de minas entrou nos trilhos agora chegou a hora de acelerar fique por dentro das novidades continua lá pode abrir o instagram aí pode aí os senhores deputados abre o instagram que trem que está nos trilhos e aí o comandante-geral da polícia militar submeter a tropa da polícia militar a um engodo a mentira a uma falácia ô comandante o senhor fosse o senhor cobrava do governo as falas o cumprimento da ata que ele assinou e não pagou duas parcelas e que o senhor estava lá enquanto diretor de recursos humanos na ativa que assistiu que assessorou o comandante-geral a época que o senhor viu os vídeos ali na associação dos oficiais e disse claramente olha no setor privado é assim todo ano paga-se a inflação na assembleia no judiciário no mistério público por que que no executivo tem que ser diferente por que que tem que ficar quatro três quatro cinco seis anos sem inflação não eu assumo o compromisso eu vou pagar a inflação cadê a inflação é esse o governo que vai fazer podcast é esse o governo que vai contar mentira deslavada para servidor público olha tenha santa paciência e o comandante-geral da polícia militar submeter a instituição o seu comandado a um constrangimento desse a mentira deslavada por que os secretários não vem aqui não tem coragem de trazer as informações corretas o que nós estamos fazendo aqui deputada Beatriz o que a gente tem feito aqui titutor sabe o que que é é fazer audiência pública fazer obstrução para tentar obter as informações as informações agora eu pergunto olha o que que o projeto prevê esse projeto que o deputado Roberto Andrade já distribuiu o avulso ele é não parecer na forma lá da CCJ olha o que diz aqui deputado Tito Torres o projeto no artigo 5º está no parecer do relator aqui deputado Roberto Andrade o plano de recuperação fiscal observará os seguintes princípios um sustentabilidade econômica financeira dois equidade intergeracional três transparência das contas públicas onde onde está essa transparência quatro confiança nas demonstrações financeiras o secretário não apresenta as contas ele não fala qual é o saldo que Minas Gerais tem hoje nas contas dos bancos que Minas tem conta na última vez que ele esteve aqui o deputado professor Cleit provocou ele ele falou não isso eu arrumo isso eu apresento foi embora da reunião não apresentou quanto mais nós estudamos deputado Tito Torres o plano mais armadilha nós encontramos no plano o que a deputada Beatriz colocou aqui que ela destacou o artigo 8º da lei complementar 159 o professor Cleit veio de novo e reforçou eu fiz esse reforço o tempo todo aqui na primeira audiência no capítulo das vedações e realmente os servidores da união não tem que guênio não tem ADE não tem advérbio não tem o sistema de progressão e promoção das carreiras das instituições que temos aqui deputado e aí eles estão dando certo como que cumpriu essa parte olha não cumpriram vão fazer vão alterar o regime jurídico não podem ficar tranquilos nós não vamos mexer em nada a fala foi o tempo todo assim na primeira audiência eu fui um dos deputados que questionou essa questão no capítulo das vedações mas foram mais ou menos seis deputados porque aquele dia tinha 32 deputados aqui nessa audiência foram seis não, não pode ficar tranquilo tranquilo nós estamos falando da administração pública presidente se a administração pública ela é regida o primeiro princípio é legalidade a administração pública é legalidade estrita ou pode fazer ou não pode fazer mas tem que estar na lei qual garantia que foi dada qual lei onde está escrito onde está escrito no plano nada não tem nada então podcast para que podcast para contar mentira para os servidores da polícia militar olha não vão conseguir e mesmo se tentar se explicar pois se tem deputado que vai votar a matéria deputado e deputada que vão votar essa matéria que não conhece essa matéria se eu fizer determinados questionamentos aqui o deputado não vai poder não vai saber responder não vão saber porque nem os técnicos que tiveram acesso tem informação o conjunto das informações que eles possam subsidiar aqui os parlamentares então presidente eu gostaria de pedir vossa excelência em vez de submeter o requerimento a votação vossa excelência pudesse encerrar a reunião de plano porque nós não temos condições de votar sequer essa matéria muito bem vamos votar então o requerimento os deputados em votação os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como estão rejeitados sobre a mesa requerimento da deputada Beatriz Serqueira que requer nos termos do artigo 247 o adiamento da discussão do projeto de lei 1202 de 2019 do governador para encaminhar a deputada Beatriz Serqueira Obrigada presidente nós continuamos esse é mais um requerimento de obstrução vocês já verificaram que já foi convocada uma reunião da comissão de fiscalização financeira e orçamentária para amanhã às 10 horas da manhã tendo este projeto na pauta que demonstra que o governo está firme no seu propósito de avançar com o projeto mesmo com todas as irregularidades que nós temos apresentado aqui de conteúdo e eu vou continuar exatamente fazendo a leitura dos pareceres do Ministério da Fazenda que vão desmentindo aquilo que tem se falado em podcasts em lives e aqui nessa casa dando uma falsa tranquilidade aos servidores mas me permita antes presidente eu ganhei um presente do Sim2Jus e eu gostaria de agradecer o presente eu imagino que se todos os colegas quiserem também receberão se quiserem usar receberão essa camisa onde está escrito não ao regime de recuperação fiscal oficiais de justiça contra o RRF do Sim2Jus gratidão obrigada pela camisa de luta vamos lá presidente eu agora estou com o parecer de número 1868 de 2023 ele é de 16 de junho de 2023 do Ministério da Fazenda Coordenadoria Geral da Fazenda Nacional Procuradoria Geral Adjunta Tributária Coordenação Geral dos Assuntos Tributários aqui então o Ministério da Fazenda vai analisar as medidas de ordem tributária para quem pegou agora o debate aqui na Comissão de Administração Pública a cada momento que a gente tem um direito de fala eu estou trazendo mais um documento da análise técnica da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que vai desmentindo aquilo que o governo Zema tem dito a respeito da adesão ao regime de recuperação fiscal então eu estou no terceiro ou quarto parecer já sendo analisado os anteriores que eu tive a oportunidade de trazer ao debate um foi sobre o parecer 1853 que é sobre alienação total ou parcial de participação societária já solicitei existe um parecer sobre a privatização da CODEMIG isso mesmo não, CODEMIG desculpa, CODEMIG e já solicitei que nos seja apresentado anteriormente eu fiz uma apresentação da nota 6 de 31 de 2023 de 30 do 6 de 2023 demonstrando que o governo do estado está descumprindo todas as condicionantes estabelecidas na lei complementar 159 de adesão ao regime de recuperação fiscal como eu sei que o governo está muito atento a essa reunião e amanhã tem audiência com a presença dos secretários de estado eu espero que eles venham melhor preparados para responder os nossos questionamentos e não ficam dando falsas expectativas de que essa é uma reforma leve que nada precisará ser mudado porque aqui está mostrando que precisará ser mudado agora nós estamos com o parecer 1868 que ele é 16 do 6 de 2023 vem aqui que é do ministério da fazenda e vamos ver sobre o que é esse parecer que fala sobre medidas de ordem tributária esse parecer vai então fazer a análise da matéria tributária que no caso do regime de recuperação fiscal refere-se ao atendimento da exigência prevista pelo artigo segundo parágrafo primeiro o inciso o inciso é o 3 vamos lá na lei complementar 159 para lembrar o que o inciso 3 nos trata que é a adoção de pelo menos 20% desculpa a redução de pelo menos 20% dos incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais das quais decorram renúncias de receita bem que dizem respeito tem uma parte importante que é o número 6 do documento aqui do Ministério da Fazenda esse documento quero chamar a atenção de vocês o estado vocês se lembram de que o governo inclusive falou que metas poderiam ser revistas e outros reajustes concedidos vocês se lembram dessa fala e olha que interessante no item 6 desse parecer eu vi aqui a descrição de que o estado excluiu a revisão geral anual de 2028 ou seja no documento que é o que ele está dizendo a Secretaria do Tesouro Nacional o que será feito ele está tirando possibilidades de novos reajustes enquanto aqui ele diz que não está tudo bem podem ter até mais reajustes dos servidores não só aqueles dois do plano de recuperação fiscal está escrito aqui a exclusão da revisão geral anual de 2028 porque esse item 6 ele vai descrevendo as medidas que o governo está informando e olha o que é importante entretanto eu estou lendo um documento vamos pegar aqui o papel timbradinho Ministério da Fazenda coordenação geral de assuntos tributários então isso aqui é uma análise é um documento de 16 de junho de 2023 é um parecer 1868 demonstrando uma realidade diferente daquela que o governo tem dito aqui na Assembleia Legislativa então olha só entretanto não há menção acerca das medidas previstas pelo artigo pelo parágrafo 1º inciso 3 que fala sobre as renúncias fiscais ou seja quanto a redução de incentivos ou benefícios de natureza tributária nada foi apresentado e tão pouco justificado mas olha gente esse é um documento presidente que curioso esse é um documento de 16 de junho de 2023 é posterior à entrega pelo governo do estado do plano de recuperação fiscal quem está falando a verdade o governo que diz que vai fazer renúncias a partir de 2029 ou análise técnica da coordenação geral de assuntos tributários vou continuar lendo ressalta-se que o estado de Minas Gerais foi alertado em diversas oportunidades pela secretaria do tesouro nacional quanto a necessidade de implementação das medidas de que trata o parágrafo 1º do artigo 2º da lei complementar 159 mas o governo vai aumentar as isenções deputada Bela Gonçalves 2024 serão 14 bilhões a mais de benefícios em relação ao que foi praticado em 2023 vamos continuar aqui o documento ainda no documento que é o item 8 nota técnica 32 498 através do qual a secretaria do tesouro nacional consulta a advocacia geral da união acerca da provável incompatibilidade da deliberação do governo do estado de Minas Gerais de reduzir a alíquota de CMS incidente sobre o etanol em face tanto da decisão liminar quanto da medida cautelar no âmbito da DPF 983 e solicita avaliação do órgão acerca da necessidade da ação junto ao ministro relator eu acho que esse é mais um documento para a gente pedir essa nota técnica 632.498 porque o deputado professor Clayton ele trouxe um debate fundamental ele é de conteúdo ou seja quando interessa ao governo o governo descumpre as regras de adesão ao regime de recuperação fiscal e aumenta seu próprio salário aqui era uma medida eleitoreira perto das eleições de 2022 aí por decreto está escrito aqui vou terminar de ler o anúncio foi por um decreto do governador a redução da alíquota de ICMS aqui na parte final está bem explícito são vedados ao estado durante a vigência do regime de recuperação fiscal a concessão a prorrogação a renovação ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária do qual decorra a renúncia de receita ressalvados os concedidos nos termos da linha G do inciso 12 do parágrafo 2 do artigo 155 da constituição federal e aí aqui tem outro puxão de orelha no ponto 15 quando de outra parte tem razão o ente federal ao afirmar que o estado não pode se valer dos benefícios da adesão ao regime de recuperação fiscal no caso da suspensão da execução das contra-garantias ofertadas por ele à União ou seja ele parou de pagar a dívida sem que lhes sejam impostas as correspondentes contrapartidas tal regime envolve ônus e bônus que devem ser balanceados de forma adequada para que se atinja o seu objetivo maior a promoção do equilíbrio fiscal dos entes subnacionais assim sendo e tendo em vista que ambas as partes concordam com a incidência imediata do disposto do artigo 8º da lei complementar 159 o conjunto de medidas nele previstas deve ser observado e cumprido pelo estado de Minas Gerais a partir da publicação desta decisão independente da formalização da adesão ao regime de recuperação fiscal então percebam quando o governo quer quer dizer percebam a gente nem deveria estar aqui gente essa reunião nem deveria estar acontecendo a tramitação desse projeto de lei nem deveria estar acontecendo nesse momento porque quando é de interesse do governo vamos aderir ao regime de recuperação fiscal quando é interesse dele vamos descumprir as premissas do regime de recuperação fiscal é isso que nós estamos enfrentando aqui a assembleia está sendo feita de boba o tempo inteiro que para as medidas que o governo precisa de aprovação da assembleia aí a gente serve aí a gente está aqui na sexta reunião da mesma comissão já tendo a terceira comissão agendada a reunião para esta terça-feira essa reunião repito presidente nem deveria estar acontecendo para encaminhar deputado sargento Rodrigo presidente eu estava fazendo aqui uma apresentação da fala do próprio senador desculpa do próprio governador Eduardo Leite e o trecho principal que ele que eu li aqui mais adiante ele diz o seguinte essa cobrança compromete nossa capacidade de investir em políticas públicas e serviços para a população ou seja será que essa frase aqui presidente Roberto Andrade não resume tudo que a gente está falando vou repetir essa cobrança a cobrança dos juros do formato do regime imposto aos estados que aderiram ele diz o seguinte compromete nossa capacidade de investir em políticas públicas e serviços para a população ou seja ele deixa claro que se não houver uma alteração isso vai significar o sufocamento da capacidade nas próprias políticas públicas é um governador do estado que for reeleito assim como o governador Romeu Zema que está com o estado dele preso nas camisas de força do regime de recuperação fiscal e ele diz claramente olha as políticas públicas é a mesma fala do governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro poxa será que nós estamos vendo ouvindo é um detalhe viu gente não há de falar não é sensacionalismo da imprensa essa aqui é a página do governo do estado essa é a página do governo do estado do Rio Grande do Sul então não adianta falar não o jornalista aqui dosou pesou um bocado da mão para dizer sobre o que está acontecendo não não é isso o que nós estamos trazendo aqui é a realidade é e o que me deixa é muitas vezes assim indignado é às vezes com o posicionamento de alguns colegas parlamentares no sentido da distância do tema deputado se mantém distante e o deputado Gustavo Valadares secretário de governo continua percorrendo o estado para vender para vender para servidores públicos que o regime é a única saída e o discurso do secretário de governo Gustavo Valadares é o seguinte olha se não pagar se não aderir ao regime se aderir nós vamos pagar 4 bilhões no ano que vem e se não aderir vamos pagar 18 eu posso provocar o secretário Gustavo Valadares a fazer outro discurso começa a cortar a isenção que só para o ano que vem é mais 3 bilhões de isenção mais 3 bilhões de isenção que o secretário de governo juntamente com a secretária de planejamento e o de fazenda colocaram aqui na LDO mais 3 bilhões de isenção para os grandes empresários de Minas eu não disse e que passa de 14 bilhões não sei se eu vou achar aqui a minha planilha sobre as isenções porque que o secretário de governo não fala disso porque que ele não tem coragem de falar para os servidores públicos que as isenções está nesse nessa proporção ele tem que falar porque se ele falar aí as pessoas vão entender olha mas peraí então quer dizer então que o estado está nos trilhos como eu disse aqui no instagram né o perfil oficial do governo continua lá o estado está nos trilhos mas ao mesmo passo esse mesmo trilho parece que vai descarrilhando quando o assunto é regime e aí eu pergunto peraí o deputado o secretário de governo poderia informar também porque que eles estão ampliando essa isenção fiscal olha aqui nós estamos com documentos aqui para o exercício de 2024 18 bilhões vou repetir 18 bilhões bi 11 milhões 898 reais e 50 centavos gente é muito dinheiro os mesmos 18 bilhões que eles alegam que terão que pagar se Minas não aderir mas o o que o secretário de governo precisava trazer para os servidores mas não vai trazer porque ele está numa posição de defender apenas a posição do governo e não uma posição mais real além disso está aqui estimativa das receitas das renúncias de receitas consolidada isso aqui está na LDO na LDO aqui deputado Alberto Andrade 18 bilhões em 2024 3 bilhões a mais então peraí se eu não pago se eu não vou aderir segundo palavra do secretário Gustavo Aladares se Minas não aderir Minas tem que pagar 18 bilhões eles estão aumentando a isenção fiscal ou seja para tradução melhor eles estão isentando os empresários de pagar imposto em mais 3 bilhões para o ano que vem está na lei de diretrizes orçamentárias para ser votada aqui na Assembleia a famosa LDO está aqui aí eu pergunto como é que faço com essa com essa previsão aqui na lei e ao mesmo tempo o secretário de governo dizer não então se a gente pagar 18 aí não haverá nem aquelas duas recomposições de salário o secretário Gustavo Aladares deixa eu dizer uma coisa para a vossa excelência não há garantia de pagamento de nem recomposição primeiro para que haja garantia tem que haver crescimento de receita e a nossa mesma lei orçamentária prevê um déficit de 8.09 bilhões 8.09 bilhões para o ano que vem como é que vão falar que vai dar 3% que é uma pequena parcela mas aí o Zema que dizem que ele não sabe de nada e tal que é desentendido e os secretários quando o assunto é esse eles já falam reajuste eles não falam pequena parcela de recomposição sabem usar as palavras falam em reajuste é muita cara de pau falar que 3% é reajuste sem que é só a inflação do ano passado bateu em 5.8 e a inflação desse ano tem uma previsão de chegar algo em torno de 5% então no caso de 90% ou de 80% dos servidores do poder executivo já arrancam sabendo que dois anos não teve o pagamento da inflação 2022 e 23 e aí terão mais nove anos é mentira não haverá congelamento de salário vai lá no Rio Grande do Sul vai no Rio de Janeiro 60% segundo o senhor Vinícius presidente do sindicato dos servidores do Ministério Público 60% de perda inflacionária no estado do Rio de Janeiro faz divisa aqui faz divisa aqui então presidente o que a gente percebe é que agora tem secretários que estão percorrendo o estado para dizer olha olha tudo isso que eles estão falando é mentira deputada Beatriz Serqueira recebi um vídeo aqui vou compartilhar com a vossa excelência e com os demais caso queira do secretário de governo o deputado Gustavo Valadares percorrendo o estado e eu posso e eu posso e eu quero concordar com a vossa excelência eu queria que o deputado fizesse um debate é conosco eu queria que ele fizesse um debate é conosco para saber se ele realmente leu o plano se ele conhece os artigos e as as vedações as implicações da lei complementar 159 porque eu estou lendo essa lei já tem um tempo mas quando a gente compara com as informações do plano e a gente tem uma distância enorme em que os o que eles estão falando aqui em que os termos da lei como é o caso aqui do artigo 8º da 159 que fala das vedações ah não haverá regime jurídico não haverá alteração vamos onde está essa garantia para que não haja você tem que suprir aquelas vedações o estado não não conseguiu atender não está dentro daquilo que atende como é que fez aí a secretária Luísa Barreto disse aqui não deputado é porque tem um decreto de 2022 que fala que o plano pode ser revisto em dois anos ou seja aprova o plano aprova o plano que na na hipótese mais segura para o servidor daqui dois anos nós mexemos em tudo aí nós mexemos nas vedações nós mexemos nas garantias nós mexemos em tudo então é difícil ainda você ter um secretário de governo deputado estadual contando falando que o regime de operação fiscal é um é igualzinho o mundo de Alice tudo lindo tudo maravilhoso e eu sou capaz de apostar que o secretário não leu o plano como deveria não não teve a curiosidade de confrontar informações do próprio governo com a lei complementar federal 159 e os decretos e o próprio projeto que o governo encaminhou essa casa obrigado presidente muito obrigado antes de passar a palavra para o encaminhamento da bela vamos dar um intervalo de cinco minutos cronometrado o meu respeito que eu tenho pela bancada feminina aqui vocês estão brilhando com todo respeito às legislaturas anteriores nós temos estão tendo agora nessa legislatura uma bancada feminina que está brilhando talvez essa luz esteja incomodando alguém mas estão brilhando quero aproveitar também pedir desculpas aqui a minha colega deputada Beatriz ela se sentiu ofendida quando eu a interrompi acho que eu fui descortês naquele momento na realidade o que eu quis e pretendo ainda é que não aconteça as conversas paralelas aqui durante a nossa reunião que aconteceu na reunião anterior e como ela estava se dirigindo ao deputado João Magalhães eu entendi que nós poderíamos ter novamente conversas paralelas entre os membros da comissão então essa foi a intenção mas se você entendeu que foi uma se eu fui descorteiro deselegante com a colega eu peço desculpas aqui a nossa a nossa colega Beatriz uma palavra para encaminhar a deputada Bela obrigada presidente obrigada pelas palavras também saudar aqui aos deputados deputadas e principalmente a luta dos servidores e servidoras que está aqui mais uma vez presente é muito bom quando nesse processo de obstrução a gente sabe que é uma obstrução feita não apenas por parlamentares mas também por servidores públicos que estão aqui para defender Minas Gerais defender o serviço público eu sou suplente da comissão de administração então vocês vão me ver falar menos vezes aqui na comissão mas podem ter certeza que eu estou aqui totalmente ligada nesse processo de obstrução participando de todas as etapas para que a gente consiga de fato derrotar essa proposta de destruição total do Estado está certo? Bom gente em primeiro lugar assim parabenizar o Sindifaz Físico pelo documento que produziu detalhado sobre as irregularidades do governo Zema quatro irregularidades desde que desde o ano passado aderiu ao regime de recuperação fiscal não poderia estar atuando gastando como se não houvesse uma negociação uma discussão com o governo federal em andamento motivo pelo qual a gente diz e repete que essa votação aqui na comissão ela é irregular não poderíamos estar votando uma questão que precisa ser discutida ainda se não tem um desvio de origem um prejuízo de origem e de fato gente das quatro irregularidades que foram apresentadas a mais imoral sem dúvidas é o aumento do próprio salário do governador e dos seus secretários quando diz que não pode perder bons técnicos para a administração pública mas não repete essa mesma fala para os servidores que em nove anos estarão recebendo menos de 55% do salário que recebem hoje mas outra ilegalidade que eu acho mais gritante é a relação entre o governo e as renúncias fiscais e me permitam aqui mostrar como ela tem aumentado em mais de 3 mil por cento nos últimos anos as isenções fiscais que são dadas pelo governador que agora vem aqui na assembleia dizer que o estado está quebrado e que precisa aderir ao regime de recuperação fiscal vamos lá quando o Zema assume o governo do estado em 2018 nós tínhamos aqui uma isenção total acumulando ICMS IPVA de 4.860 bilhões 4.860 milhões de reais em isenção fiscal no ano seguinte ele passou para 6.148.000 milhões sucessivamente em 2020 6.880 7.937 até que em 2022 essa conta passou para 10 bilhões 151 milhões de reais e foi progredindo ano após ano um amigo empresário ganhava outro presente mais isenção de impostos salem matar é um deles mas vários outros foram beneficiados com essas medidas que vamos lembrar em 2018 que quando o Zema pega o governo está em 4 bilhões 860 sobe para o ano de 2024 projeção para o próximo ano para 18 bilhões de reais sendo que a previsão de ampliação desse benefício fiscal chegaria em 2028 a 22 bilhões 533 milhões de reais olha gente se o governo diz que hoje quebraria não teria condição de pagar salário de servidor porque teria que pagar aí a hora ele fala que é 14 hora 13 hora 18 bilhões de reais para a União é exatamente o que está previsto na lei orçamentária de isenção fiscal para o ano que vem então pagar salário de servidor público não pode investir no serviço público em saúde educação assistência não pode mas acumular benefícios fiscais como se não houvesse amanhã em um grande saudão de ofertas o governador acha legítimo isso é ilegal e a secretaria da fazenda nacional precisa se manifestar em relação a isso não é possível essa farra com o recurso público e a situação de penúria dos servidores públicos a situação de calote dos servidores públicos e aproveito aqui para cumprimentar os servidores do sistema de meio ambiente do CISEMA que estão aqui lutando para que o acordo judicial que o juiz já mandou cumprir de pagamento e reajuste dos salários desses servidores que estão hoje sucateados e tem denunciado esse sucateamento da preservação ambiental algo que serve também aos aliados do CISEMA a destruição do meio ambiente serve aos aliados do CISEMA também ele não cumpre uma decisão judicial mas aqui tem dado gente porcentagens crescentes escandalosas exorbitantes de isenções fiscais embora o aumento do salário seja o mais moral esse aqui é o mais danoso para o Estado e aí gente quando a gente olha para o regime de recuperação fiscal proposta que o governo inicialmente nem sequer mandou aqui para a Assembleia mas depois de um tempo mandou algumas informações não é deputada Bia a gente percebe que ele quer manter as isenções fiscais que são dadas para os seus amigos empresários e aí no planejamento do governador ele só deixaria de dar esses benefícios fiscais após finalizar o seu mandato então deixa o rojão para o próximo governo deixa o rojão para quem foi eleito lá para frente ele pretende continuar com todas as isenções fiscais enquanto não acerta o reajuste dos servidores não investe em serviço público e privatiza todo o Estado algo absolutamente imoral e aí outra coisa outra pergunta que não quer calar e eu pedi aqui para a assessoria elaborar alguns requerimentos que eu também deixo aberto para os parlamentares que quiserem assinar nós queremos saber e perguntamos aqui para o secretário do Estado de Fazenda e de Planejamento e Gestão quanto o governo tem investido em aplicações financeiras do Estado ele não apresenta Beatriz essa informação aqui ele simplesmente fala que não tem dinheiro para poder pagar o reajuste dos servidores mas não fala quanto que o Estado tem em conta essa é uma informação que não temos e chegou para a gente uma denúncia bastante grave de que o governo teria aplicações financeiras junto ao Banco Itaú gerando lucros e dividendos sabe-se lá para quem porque banco privado pode estar gerando lucros para investidores privados o banco tem uma taxa de remuneração importante e todo mundo sabe da relação do Zema com o Banco Itaú então gente queria dizer e reafirmar que segundo o parágrafo terceiro do artigo 164 da Constituição da República e do artigo 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal o governo não pode ter aplicações financeiras em bancos privados então nós queremos a resposta tem ou não tem aplicação financeira em banco privado quantos bilhões o Estado tem em aplicações financeiras do Estado fiz aqui esses pedidos de informação tanto para os secretários do Estado quanto para o Tribunal de Contas gostaria de pedir a assinatura dos meus colegas Bia também Sargento Rodrigues quando voltar outros porque é a pergunta que não quer calar professor Cleit é a pergunta que não quer calar o governo tem ou não tem dinheiro aplicado em caixa quanto? essa informação a Assembleia Legislativa exige ter e eu peço presidente que a gente aprove esse pedido de informação porque afinal de contas é justíssimo que o povo de Minas Gerais saiba o que o governo tem em caixa outra questão gente um governador que diz que o Estado está quebrado e que tem que aniquilar o serviço público aniquilar os investimentos em saúde educação e assistência privatizar o Estado se pudesse ele vendia até as nuvens do céu deveria estar aqui em Minas Gerais conversando com a Assembleia Legislativa conversando com os servidores ou mesmo lá em Brasília negociando os termos da dívida o que o Rodrigo Pacheco fez é o que o governador do Estado deveria estar fazendo então sim Rodrigo Pacheco você é bem vindo aqui na Assembleia queremos que você venha inclusive todo mundo que quiser vir ajudar a salvar de alguma forma Minas Gerais desse desastre anunciado mas não o governador está 18 dias na Ásia 18 dias na Ásia e aí né gente fazendo gastos extraordinários com jatinhos com viagens que a gente quer saber também quem está pagando então aqui tem um outro requerimento sobre um detalhamento das despesas de viagem entre 1º e 19 de novembro com detalhamento de quais agendas foram cumpridas quais pessoas envolvidas na agenda quais valores gastos e qual respectiva fonte de custeio de forma detalhada inclusive especificando se houve algum patrocínio ou aporte de origem privada queremos saber isso um governador que diz que o Estado está quebrado está gastando quanto em viagens na Ásia no exterior ele diz que está buscando investimentos Zema o Estado precisa de investimentos mas agora o Estado precisa se proteger da quebra da ruína da destruição então governador não é que eu queira você perto não porque eu tenho lá minhas diferenças mas volte para Minas Gerais tenha coragem de assumir esse problema vá em Brasília negocie seja governador desse Estado não como é que chama mochileiro pela Ásia obrigado senhor presidente pois não só por dois comunicados rápidos na discussão no encaminhamento a nota técnica que a deputada Beatriz Serqueira solicitou já foi encaminhada essa nota técnica não é do governo de Minas nem da Codemig é uma nota técnica da Secretaria de Tesouro Nacional é a nota técnica técnica 1853 1853 barra 2003 do Ministério da Fazenda já encaminhei para deputado em segundo lugar quero fazer a leitura de um ofício que o excelentíssimo senhor governador Romeu Zema encaminhou no dia 31 de outubro ou seja há 13 dias atrás ofício Secretaria Geral Gabinete Governador número 225 2023 excelentíssimo senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco presidente do Senado Federal referência caso resposta esse ofício indicar expressamente o processo 1630 01 000 28 86 2023 que eu sei excelentíssimo senador com meus cordiais cumprimentos venho solicitar a vossa excelência apoio na negociação da dívida do Estado de Minas Gerais junto ao governo federal como é de conhecimento o Estado de Minas Gerais tem se empenhado em obter soluções junto ao governo federal para a questão da dívida por contratual mineira com projeção para 31 de 2003 em 161 bilhões e o regime de recuperação fiscal RRF tem sido o principal foco de atenção deste governo no trato da questão o ingresso do Estado de Minas Gerais no RRF tem como principal benefício a suspensão do pagamento do serviço da dívida com retomada gradual além do provimento da garantia da União na contratação de operações de crédito e da flexibilização de regras fiscais de modo a permitir ao Estado condições para adoção de medidas no sentido da reestruturação de suas finanças visando ao equilíbrio das contas e alteração do perfil do endividamento com impactos positivos em relação aos riscos e ao custo da dívida no enfrentamento a tal situação em 1º de julho de 2022 o Executivo obteve a decisão cautelar na ADPF número 983 que autorizou o Estado a pleitear a adesão ao regime de recuperação a qual se deu em 6 de julho de 2022 no dia 31 de 5 de 2023 o Executivo Mineiro entregou a STN a última versão do plano de recuperação fiscal atualmente encontra-se em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o projeto de lei 202 de 2019 que autoriza o Estado a aderir ao programa de recuperação fiscal como consta no plano de recuperação fiscal a desestetização da companhia de desenvolvimento de Minas Gerais Codemig é um importante mecanismo que viabilizaria a quitação de passivos e consequente alcance do equilíbrio financeiro objetivado pelo RRF a Codemig é uma empresa estatal integrante da administração pública indireta do Estado de Minas Gerais organizada sob a forma de sociedade por ações tendo comissionistas a companhia de desenvolvimento de Minas Gerais Codemig 51% e o Estado de Minas Gerais 49% recentemente o governo de Minas enviou ao Ministério da Fazenda ofício solicitando ao governo federal informar quanto a viabilidade a viabilidade da Codemig ser adquirida pela União com correspondente abatimento de valor no estoque da dívida no anexo 1 a seguir apresentamos três cenários para o constitucionamento da dívida do Estado de Minas Gerais com a União no anexo 1 a seguir apresentamos três cenários para o constitucionamento da dívida do Estado de Minas Gerais com a União no primeiro cenário o saldo de verdura atual é congelado mas é congelado isto é não evolui mais ao longo do tempo e o pagamento é parcelado em 29 anos sendo os primeiros nove anos do modelo previsto no RRF e o saldo final dividido igualitariamente nos 20 anos subsequentes para o cenário dois foi adotada a mesma metodologia anterior abatendo o valor previsto da Codemig no estoque atual no terceiro cenário foi abatido o valor da Codemig e o estoque evolui e o estoque evolui nas condições atuais dos contratos com a União considerando a importância do tempo para o governo de Minas Gerais no sentido de buscar reequilíbrio das finanças estaduais venho respeitosamente solicitar ao novo senador como presidente do senado e senador por Minas Gerais apoio no sentido de auxiliar nas negociações da Dida junto ao governo federal tendo em vista ser esta a única forma atualmente de Minas Gerais alcançar o equilíbrio fiscal atenciosamente Romeu Zemaner governador do estado de Minas Gerais sim já vou compartilhar com todos nos grupos e para vossa excelência obrigado senhor presidente questão de ordem ou pela ordem desculpa pela ordem a minha questão de ordem já se esgotou viu deputado João Magalhães é um pela ordem vou ser bem breve muito breve dois minutos não menos de dois minutos a minha proposta é simples suspender tramitação do regime de recuperação fiscal até que a gente tenha por parte do governo por parte do senador Rodrigo Pacheco a resposta a esse ofício que foi enviado pelo governador do estado que eu acho de extrema importância de extrema relevância essa é o meu pela ordem muito bem então vamos colocar em votação o requerimento da deputada o requerimento não o seu requerimento aqui da deputada Beatriz em votação em votação o requerimento da deputada os deputados que a prova permaneça está rejeitado o requerimento sobre a mesa solicitações sobre a mesa solicitações pela ordem presidente é uma questão de esclarecimento questão de ordem presidente eu apresentei 59 requerimentos para essa durante essa discussão eu não vi até agora vossa excelência falar nenhum dos requerimentos e olha que são são temas correlatos eu não vi por par de vossa excelência falar que o requerimento porque que não foi votado em que hora ele vai ser votado se ele poderá ser encaminhado até agora eu não ouvi eu tenho certeza que o professor Cleito também apresentou outros requerimentos porque nós conversamos entre nós e nós sabemos onde foi parar 59 requerimentos eu sei que eu também tenho requerimentos de diligência mas onde foi parar esses requerimentos nenhum aparece por qual motivo não aparece eu queria saber de vossa excelência e aqui faço a questão de ordem sobre a égide do artigo 165 166 169 do regimento interno que eu já deixei aqui até 67 já deixei até aberto aqui para que vossa excelência quando puder responder a questão de ordem faça no fundamento é matéria que está tramitando diz respeito ao PL 1202 portanto a questão de ordem ela exerce ela tem o seu fundamento legal e obviamente ela impacta também até em preceitos constitucionais afinal de contas nunca é muito lembrar a vossa excelência que princípio da administração pública é não só a legalidade a impessoalidade a moralidade mas também a publicidade e eficiência então sendo assim gostaria de saber onde foi parar os meus requerimentos e também do deputado professor Cleito se o professor Cleito me permite também assim questionar com certeza bom respondendo então a questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues os seus requerimentos de diligência estão aqui alguns tiveram o mesmo teor dos requerimentos da deputada Beatriz Serqueira de retirada de pauta esses já foram votados e outros também tiveram similaridade com os deputados das deputadas Beatriz Serqueira e os requerimentos de diligência já para deixar claro que o entendimento nosso da consultoria deputado Sargento Rodrigues é que nós vamos votar todos os requerimentos da Beatriz Serqueira em uma só votação e depois todos os requerimentos do Sargento Rodrigues em uma só votação vamos ler os requerimentos da deputada Beatriz Serqueira e submeteram a uma só votação e depois ler os requerimentos do deputado Sargento Rodrigues submeteram a uma só votação Vossa Excelência não falou onde foi parar os meus requerimentos estão aqui Vossa Excelência falou os dirigência dirigência eu estou entendendo os requerimentos que eu apresentei durante o processo de retirada de adiamento de discussão de adiamento de votação votação nominal todos esses requerimentos eu apresentei Vossa Excelência não disse onde onde é que eles estão o deputado Sargento Rodrigues os requerimentos que você apresentou de retirada de votação de adiamento foram prejudicados porque já tinha um requerimento da deputada Sargento é porque em momento algum durante o transcorrer dos trabalhos Vossa Excelência se manifestou e eu estou aqui aguardando onde foi parar os requerimentos Vossa Excelência não falou nada disso e aí depois a gente levanta outra questão de ordem Vossa Excelência fica brava mas é a questão de ordem dos trabalhos se os requerimentos foram apresentados eu entendi que Vossa Excelência em determinado momento requerimento da deputada Beatriz Serquera e tal o requerimento do deputado Sargento Rodrigues por se tratar de matéria semelhante fica prejudicado nas fases mas Vossa Excelência não fez isso em nenhum momento fez isso não mas a matéria foi votada do deputado Sargento Rodrigues mas o entendimento que nós tivemos da consultoria era esse que também o requerimento teria que ser renovado em cada reunião vamos passar agora para a fase mas eu quero saber quais são os requerimentos que foram prejudicados Vossa Excelência não fez referência nenhuma a eles eu quero saber quais são os requerimentos exatamente os requerimentos que nós votamos aqui não Vossa Excelência votou o requerimento da deputada Beatriz Serquera Vossa Excelência em momento algum se referia aos meus requerimentos presidente isso aqui é muito sério presidente isso aqui tem que obedecer uma sistemática de um formalismo dentro do processo legislativo que Vossa Excelência por mais que Vossa Excelência queira Vossa Excelência não pode fugir eu preciso saber requerimento X onde foi parar eu posso eu posso mostrar para Vossa Excelência eu estou com a pasta aqui dos meus requerimentos eu sei quais são os requerimentos 59 requerimentos 13 emendas está aqui está aqui os requerimentos eu quero saber onde eles foram parar olha aqui requerimento deputado Sargento Rodrigo o que aconteceu com os requerimentos onde ele foi parar presidente por que ele ficou prejudicado eu quero saber qual foi a decisão que Vossa Excelência tomou no curso do andamento aqui dos trabalhos da ordem dos trabalhos em que momento eles foram prejudicados e por qual motivo foram prejudicados e isso é dever regimental de quem preside eu não posso falar assim ó deputado eu estou tirando o projeto de Vossa Excelência não vai estar tirando por que não eu tirei porque ele não atende os pressupostos regimentais conforme um artigo tal do regimento interno bom aí você respondeu agora se Vossa Excelência retirou ou tornou prejudicado em qual momento eu vou saber disso porque Vossa Excelência não falou e se a gente chegar até na fase de votação de outros requerimentos sem que Vossa Excelência nos anuncie então eu peço Vossa Excelência que suspenda os trabalhos e não confunda presidente eu vou dar aqui uma sugestão Vossa Excelência não confunda assessoria da comissão com a consultoria da comissão são dois são dois trabalhos aqui distintos assessoria de comissão e consultoria da comissão e assessoria de governo e assessoria de governo então tem hora que Vossa Excelência está misturando as marchas que não consultoria não presidente consultoria está lá atrás assessoria que está mais próxima de Vossa Excelência tem funções distintas aqui eu sei porque eu vivo isso o dia inteiro então eu vou pedir Vossa Excelência Vossa Excelência suspenda os trabalhos para que eu possa conhecer os demais deputados que eu possa conhecer quais os requerimentos ficaram prejudicados do deputado Sérgio Rodrigo quantos qual era o objetivo dos requerimentos tais por que foi prejudicado com base em qual dispositivo regimental que Vossa Excelência deu os prejudicados você precisa saber presidente por favor suspenda os trabalhos pela ordem presidente pois não presidente tanto eu quanto o deputado não pela ordem não é questão de ordem tá bem tanto eu deputado professor Cleiton deputado Sargento Rodrigues agora quero cumprimentar o nosso líder deputado Jean Freire que chegou nós somos parlamentares de pautas que conversam com as categorias que nos elegeram e nós na verdade prestamos conta a essas pessoas nós fomos derrotados em todas as votações aqui e pelo ritmo acho que isso não deve mudar no dia de hoje pelo menos mas é fundamental que as pessoas que nos que conquistaram esse mandato vejam o nosso trabalho parlamentar então na medida que regimentalmente teve uma precedência é uma precedência aquilo que nós debatemos exaustivamente na outra reunião do protocolo dos segundos exatamente olha aqui o debate corretamente está tudo correto mas é fundamental que as pessoas que nos acompanham saibam os requerimentos então eu acho que a gente não perde se nós pudermos dizer a quem acompanha os trabalhos da comissão porque todos os requerimentos até agora foram requerimentos de minha autoria porque eu protocolei primeiro é isso é isso que a gente estava debatendo na reunião anterior não foi? a questão dos segundos é exatamente é o protocolo que manda na casa todos nós sabemos quantas vezes nós perdemos o protagonismo de um projeto bacana por segundos eu já perdi por Rodrigues não me perdoa até hoje quando eu perdi o protocolo da CPI do crime da Vale em Brumadinho guardo isso na minha memória até hoje foi em 2019 nós estamos em 2023 isso mas assim ele protocolou primeiro então o requerimento era dele os requerimentos votados até agora foram todos de minha autoria mas não nos custaria na dinâmica que nós estamos aqui que vossa excelência desse ciência a todos que acompanham os jornalistas estão perguntando aqui quantos requerimentos você protocolou porque o rito da casa gente nós depois dessa da regime de recuperação fiscal quem não tem o regimento na cabeça terá porque é um exercício mas a população não é obrigada a saber a ordem quantos requerimentos o que pode ser feito por que votou da Beatriz não votou o do Cleiton por que votou o do Rodrigues não votou o do Jean as pessoas não são obrigadas a população não é obrigada a saber o regimento interno da casa então se nós pudermos dar publicidade nesse momento aos requerimentos que estão prejudicados prejudicados porque já foram votados porque eu apresentei antes se nós pudermos dar ciência às pessoas os deputados os requerimentos do deputado sargento Rodrigues e os requerimentos do deputado professor Cleiton aqueles que já estão prejudicados prejudicados pela precedência por já terem sido votados eu acho que seria seria bom ser importante no processo é essa solicitação que eu faço a vossa excelência vossa excelência já determinou as diligências estão grupadas vai votar as minhas primeiro depois a do Rodrigues primeiro aí todo mundo vai ter acesso a todas as diligências mas os requerimentos de obstrução ninguém sabe quais foram apresentados porque eles não ficam disponíveis então é um gesto de transparência do processo é isso que eu queria pedir a vossa excelência pela ordem presidente deputado sargento Rodrigues com todo respeito pelo conhecimento que o senhor tem do regimento a consultoria me informa que os requerimentos teriam que ser renovados a cada reunião então eu vou prosseguir a reunião eu vou prosseguir a votação vou prosseguir a reunião e vamos votar os requerimentos caso vossa excelência não fique satisfeito com a decisão dessa presidência há outras instâncias aqui na assembleia que vossa excelência pode recorrer mas eu pretendo e vou prosseguir com a reunião agora eu pedi para levantar aqui como respeito a vossa excelência respeito aos demais deputados e as pessoas aqui que estão presentes e também a fala da deputada Beatriz aqui era para te encaminhar depois o requerimento para você justificar dentro da fala da deputada Beatriz aqui justificar você tem uma justificativa não do presidente dessa comissão mas do colega para você entender mas os seus requerimentos ficaram prejudicados porque você não renovou os requerimentos e essa é a informação é a orientação que eu tenho 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 só um minutinho deputado que eu tenho da 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 consultoria da da casa de qual de qual eu da assessoria da consultoria da casa da qual eu confio e da qual eu estou seguro da minha decisão pela ordem seu presidente eu vou suspender por dois minutos a pedida da deputada Beatriz aqui a presidência recebe essa presidência nos termos do artigo 100 inciso 19 do artigo 301 do regimento interno escreve que a diligência é uma única oportunidade processual para a obtenção de dados informação documento necessário complementação do processo em andamento implicando a dilação do prazo máximo cinco dias essa presidência procederá a leitura e pedir de diligência da deputada Beatriz Serqueira e submetterá a votação em única vez sobre a mesa de requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja submetida a votação nominal dos requerimentos de diligência pode encaminhar pode encaminhar eu serei breve nas minhas intervenções mas como hoje nós já estamos aqui desde uma hora da tarde e nas falas que nós estávamos tendo mais cedo sobre nosso presidente Itadeu Martins Leite sobre o presidente do Senado Rodrigo Pacheco a competente jornalista Edilene Lopes da Itatiaia soltou às 15h44 a matéria que o nosso presidente da Assembleia Itadeu Martins Leite juntamente com o presidente do Congresso irão se reunir nessa próxima quinta-feira para discutir uma proposta de alternativa ao plano de recuperação fiscal então é a esperança que nós temos tanto no presidente Itadeu Martins Leite juntamente com o presidente do Senado para que a gente tenha a solução louvável e que realmente resolva o problema de Minas Gerais que é esse diálogo direto junto ao governo federal junto ao presidente Lula ao ministro Haddad para que realmente nós tenhamos condições o governador enviou a carta mas acho que o efetivo interesse que realmente todos têm e eu não tenho dúvida que o presidente da Assembleia junto com o presidente do Congresso acharão uma solução para Minas Gerais importante para todos os mineiros só isso presidente tem que caminhar presidente tem que caminhar deputado Beatriz eu vou partir presidente do final da fala do deputado Tito Torres porque enquanto ele falava eu me lembrava de alguns momentos vossa excelência sabe que eu fui dirigente sindical coordenadora geral do Sindicute aproveito para cumprimentar toda a categoria aqui presente a coordenadora geral do Sindicute Denise Romano que está aqui fui presidenta da CUT por dois mandatos a primeira e até o momento única mulher a presidir a CUT no estado e uma das únicas do país e nós fizemos grandes importantes greves nessas greves a gente tinha greve de fome nós já paramos a rodovia por quase cinco horas e a educação para a estrada é com o corpo não é com outro artifício é a gente que vai para lá já fizemos muitas movimentações e às vezes a gente ao pensar no coletivo não tinha toda a radicalidade que a gente tinha força para ter ou queria ter porque eu não era sozinha eu fazia parte de um coletivo não foram poucas vezes que eu aqui fora na parte externa da assembleia defendi suspensão de greve que eu não queria eu queria continuar a greve mas eu não falava por mim eu falava por um coletivo e já fiz isso sabe professor Cleito defender suspensão de uma greve que eu gostaria que ela tivesse continuado mas por que eu estou dizendo tudo isso porque entre o meu ímpeto de sempre avançar e pensar em todos aqueles que estão expostos os contratados lembro que uma vez no dia seguinte mais de quase 300 contratados seriam demitidos governo PSDB choque de gestão entre o meu ímpeto e o processo coletivo eu ficava com o processo coletivo porque a gente não pode expor as pessoas que confiam na gente que faz parte do mesmo grupo da gente vai expondo e desgastando as pessoas então eu me perguntaria por que o governo vai forçar vocês a votarem o regime de recuperação fiscal aqui nessa comissão porque quando vocês votam nós passamos a tarde fazendo isso aqui levantando sentando sentado quem está se expondo são os deputados como não é o governador como o governador expôs todos os deputados na comissão de construção e justiça que mesmo votando a legalidade juridicidade e constitucionalidade da matéria foi lá que começou a tramitar para que que a assembleia assume para si esse desgaste se é esse um entendimento se é essa a movimentação por que que não suspende espera quinta-feira e vencido os procedimentos aqui retoma de onde parou até finalizar eu acho cruel o que o governo faz porque vocês ficam sendo expostos para os servidores os servidores suas famílias seus seus amigos enfim gente tem muita coisa não respondida para que que o governo expõe aqueles e aquelas que lhe dão sustentação no cotidiano que a relação não é recíproca não é recíproca essa relação e acho grave vai forçando vai forçando nós já chegamos a um entendimento em relação ao processo de votação mas para que que força os deputados a se expor porque é o que vai acontecer é o que acontece em cada comissão aí quando chegar lá no plenário tudo bem que o plenário é outro momento mas vocês vão sendo expostos diante de eleitores de vocês porque vocês não acham que todos eu gostaria muito mas todas as professoras do estado e as suas famílias não votaram só em mim as professoras do estado votam eu vou arriscar dizer que os 77 deputados tem voto de professora não deveria ser assim porque elas votam em muita gente que depois arrebenta com elas aqui dentro esse processo é prova disso não deveria mas é um processo pedagógico do convencimento da representatividade me desculpa eu passo licença deputado sargento Rodrigues de tomá-lo como exemplo mas todos os policiais militares civis toda a segurança pública vota toda no Rodrigues com suas famílias etc quem dera não vou arriscar dizer que da mesma forma a segurança pública elege os 70 e sete deputados que depois parte deles vota arrebentando a segurança pública aqui dentro da mesma forma se eu pegar um exemplo dos servidores do judiciário então aqui os três sindicatos sinju sin doju sergios mig os servidores do judiciário só vota na gente que faz pauta em defesa de serviço público não não vota vou arriscar dizendo 77 parlamentares porque você tem a família você tem a casa de cada servidor enfim todos esses servidores está o pessoal ali do meio ambiente eu faço a mesma avaliação inclusive com um novo presidente da comissão de meio ambiente que tem tido tratativas importantes e respeitosas os servidores do meio ambiente só votam em mim? só votaram na Bela? não voto para vou arriscar quase os 77 parlamentares então ao votar a continuidade da tramitação e por isso que a gente tem fôlego se esforça é criativo corre atrás faz emenda faz questão de ordem é para largar a condição de uma situação de que nós somos minoria nas comissões em que o projeto vai tramitando mas quando a gente vota olha só votada a um regime de recuperação fiscal nós estamos tirando dos profissionais da educação mesmo que em comissão gente o direito delas lutarem pelos ajustes do piso porque eu vou ler num próximo documento se ainda tiver requerimento para eu falar aqui o próprio documento do Ministério da Fazenda didaticamente vai dizer olha o orçamento é uma é uma legislação temporária então aquilo que a que a secretária de Planejamento e Gestão disse aqui dando garantias porque inclusive já está no orçamento para o ano que vem isso não é nada nós estamos tirando dos profissionais da educação o direito de lutar eu não estou dizendo que o governo vai dar os reajustes do piso nós estamos tirando desses servidores o direito deles lutarem quando a gente dá um aval para continuar a tramitação do regime de recuperação fiscal olha só o pessoal do meio ambiente está lutando para que uma decisão homologada no judiciário sobre carreira seja implementada deputado de turco torres vai saber explicar isso muito melhor do que eu nós estamos tirando nós não porque eu vou votar contra mas quando esse projeto passar aqui na comissão de administração pública nós estamos tirando de servidores do meio ambiente o direito de lutar para que uma decisão homologada pelo tribunal de justiça seja cumprida quem agradece a Vale a Gerdau a Fieng porque nós estamos falando de menos mecanismos de fiscalização de menos condições dos servidores efetivos atuarem na justa e correta relação aí a gente curte aqueles cardzinhos do governo Zema dizendo foi lá na China fazer convênio acordo para trazer tecnologia para descomissionar a gente acha lindo enquanto a gente destrói os servidores de carreira que vão deveriam cuidar da fiscalização a Vale agradece a Gerdau quem mais está agradecendo a Usiminas a Angulo a Angulo como é que chama aquela lá do Serro a Gute a Gute a Gute da Serra do Curral aquela lá a Herculano tem muita gente agradecendo esse regime de recuperação fiscal como é que nós vamos explicar esse ano conteúdo sabe é o debate de conteúdo como é que nós vamos explicar quando nas regionais que todo mundo aqui é votado os hospitais da rede FEMIG deixarem de ser públicos porque está escrito não é um debate ideológico está escrito é a entrega das três unidades da rede FEMIG para a OES e eu vou dizer para vocês as OES já tem nome porque quando o governo publica edital ele já publica com tal regra que está direcionado tanto é assim você está inventando não é só vocês olharem porque que o Ministério Público orientou orientou é um termo não é o termo correto mas vou ficar nesse porque eu esqueci o outro recomendou obrigada o cancelamento do edital da entrega do hospital regional de Juiz de fora para a OES porque colocou uma vírgula que só uma OES ia atender então está sob medida quando o sócio educativo entrar em colapso porque é isso que vai acontecer porque o plano de recuperação fiscal avançará com a privatização do sócio educativo foi a Assembleia que deu aval para isso acontecer e o SOMAR a gente topa pôr o filho da gente em escola administrada por OES por que a gente topa deixar o filho das pessoas que votam na gente em escola de OES sabe quais são as denúncias que eu recebo das escolas do projeto SOMAR a empresa não cumpre direitos trabalhistas básicos ela passou mais de um ano investigada pelo Ministério Público do Trabalho assédio contra estudantes dentro da escola o não recebimento de direitos básicos dos profissionais que são contratados pelo OES porque eles deixam de ser servidores públicos não tem carreira não tem piso salarial quando a gente vota a favor do plano de recuperação fiscal a materialização é isso gente porque está escrito no plano não estou inventando não é um debate para disputa porque eu preciso ficar bem para a minha base a minha base não precisa disso eu cumpro o meu compromisso com a base que me elegeu que os quatro anos não é agora eles sabem disso mas o plano de recuperação fiscal está dizendo tudo o que eu acabei de descrever nesse meu momento de encaminhamento obrigado para encaminhar presidente para encaminhar o deputado João Magalhães só para corroborar o que disse o deputado Tito a nossa vontade não é estar aqui discutindo essa matéria nossa vontade não era estar aqui discutindo essa matéria nós sabemos que ela é uma matéria sensível mas nós temos um calendário nós temos até 19 de dezembro eu estava na torcida para que acontecesse o que está acontecendo agora que é o governo do estado o presidente da assembleia com o presidente do congresso nacional o senador Rodrigo Pacheco buscando junto ao governo do presidente Lula harmonizar aí um pensamento único que nossa preocupação maior não é com o PT não é com o Novo não é com o Zema não é com o Lula é com o Minas Gerais então parece que está todo mundo dando as mãos agora ouvindo aqui os nossos apelos e buscando uma alternativa e pode ter certeza que a partir do momento que a gente tiver uma luz no fim do túnel esse debate aqui vai ficar suspenso agora nós não temos outro caminho se até 19 de dezembro não houver um mandamento que possa ter uma solução para o serviço da dívida infelizmente esse é o remédio ele é amargo mas não tem outro mas eu tenho fé em Deus que vai iluminar a cabeça dos nossos vidros para trazer uma solução para a gente o mais rápido possível obrigado senhor presidente para encaminhar deputado professor Cleiton obrigado presidente e de certa forma é acalentador ouvir o que disse o deputado João Magalhães porque eu sei conhecendo a sua história a sua trajetória o respeito que nós aqui nessa casa temos por ele ele não gostaria de estar conduzindo esse processo de austeridade que penaliza não só o servidor público o serviço público mas também o próprio funcionamento do estado e mais ainda ouvir a leitura que fez o deputado Tito Torres dessa notícia não menos reconfortante da Edilene Lopes ao dizer que o deputado Tadeu nosso presidente que eu procurei semana passada e foi de uma sensibilidade enorme porque eu dizia para ele deputada Nayara que era o momento da Assembleia de Minas assumir o seu protagonismo e o seu compromisso com o povo mineiro não deveria ser o presidente da Assembleia não deveria nem ser o Rodrigo Pacheco deveria ser o próprio governador mas ele não fará porque ele nega a política e como negou o tempo todo e como tem negado e como e como os senhores e senhoras deputados são testemunhas do quanto ele não se sente bem no meio dos senhores e das senhoras deputados da base porque ele não gosta da classe política mas aqui na casa que tantas lideranças foram gestadas para a história republicana do nosso estado eu sabia que sairíamos daqui com esse consenso deputado de que é a hora de nós rediscutirmos deputado Sargento Rodrigues as normativas federalistas do país onde não dá mais para que o governo federal se comporte e aí eu não estou falando do governo atual estou falando de todos os governos pós final da década de 90 e também não por razões políticas mas por questões legais alguém disse aqui ah o governo federal poderia conceder amnistia a Minas ele não pode legalmente ele não pode porém uma união de forças e uma rediscussão do que tem acontecido com o nosso federalismo desvirtuado pelas imposições que foram promovidas ao longo das últimas décadas esse sim precisa ser debatido e o momento é esse eu mais cedo conversava com a deputada Nayara e permita até fazer uma correção que eu dizia para ela que essa discussão ela perpassa Minas porque hoje Minas Goiás Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro estão nessa discussão mas sete estados deputado Roberto estão para chegar na situação fiscal que nós chegamos e a previsão é que isso aconteça o ano que vem ou seja sete estados da federação irão ultrapassar o limite prudencial e consequentemente entrariam no rol dos estados endividados que poderiam aderir a esse fatídico regime de recuperação fiscal são eles Amapá Piauí Santa Catarina Bahia Paraná Mato Grosso do Sul eu tinha esquecido do Distrito Federal e do Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte eu troquei aqui pelo Pará são esses sete estados que as previsões é que o ano que vem e por isso vossa excelência deputado João Magalhães me mandou aqui aquele pronunciamento da governadora do Rio Grande do Norte então o que o nosso presidente está fazendo e o que vai fazer o senador Rodrigo Pacheco que eu tenho certeza que chamar para essa discussão de um novo pacto federalista onde a União deixa de ser AJ imponha sobre os estados freios imponha sobre os estados limitações até mesmo que comprometem a sua própria existência passa então por uma liderança mineira mineira evocando a tradição republicana onde Minas sempre foi protagonista não é à toa que se diz deputado doutor Jean Freire nas eleições presidenciais do Brasil que quem ganha em Minas ganha no país porque é esse estado que decide sempre decidir e sempre decidirá os rumos dessa nação mas eu queria dizer para vocês servidores e servidoras que essa mudança que está ocorrendo dentro dessa assembleia e que reverbera em Brasília tenha participação direta dos senhores e das senhoras aquilo que deputado sargento Rodrigues nós chamamos de a nova inconfidência a nova inconfidência porque foi a inconfidência mineira que deu o pontapé inicial para o que se chamou nesse país de processo de emancipação política do Brasil os senhores e as senhoras estão fazendo história porque estão iniciando um novo processo de emancipação política dos estados e eu tenho a plena convicção deputado da Eletra Pimentel que o presidente Lula ministro Haddad toda a equipe da fazenda será sensível a essa discussão que nós iniciamos na assembleia de minas impulsionados por esses guerreiros e guerreiras cujo sentimento hoje é um só é o sentimento de medo de saber que os seus rendimentos se esse regime amargo como disse o deputado João Magalhães passar porque os regimes de austeridade eles sempre comprometem o lado mais frágil o lado mais fraco mas esses homens e essas mulheres sabem que estará comprometido não só os seus rendimentos mas o futuro dos seus filhos o futuro da sua família o futuro inclusive das conquistas trabalhistas deputada Beatriz Cerqueira que foram arduamente sendo construídas num processo de muita luta de muita resistência de vários governos anteriores que apresentaram uma série de propostas que eram propostas à luz inclusive do país as melhores possíveis haja vista aí os governos de Aécio e de Anastasia que apresentaram o tal da indigestão que muitos chamam de choque de indigestão e eu chamo de choque de indigestão e o Estado está pagando esse preço hoje o que nós estamos fazendo aqui essa resistência que agora é somada inclusive pela própria base do governo esse sentimento que eu tenho aqui é evitar que lá em 2032 2033 e 2040 nós estejamos aqui novamente não vou estar aqui mais não sei o que vai acontecer deputado Roberto Andrade mas os próximos deputados e os próximos secretários o próximo governador as próximas governadoras estejam diante de uma discussão que é simples esse regime não resolve nada ele posterga ele adia o problema mais pior ele compromete durante nove anos o rendimento de famílias que são as famílias dos servidores públicos e eu estou aqui deputada Beatriz Serqueira com o coração em paz porque o que nós estamos vendo nessa comissão é a adesão dos demais deputados porque a deputada Nayara que é uma deputada extremamente preparada técnica ela já entendeu que nós precisamos buscar outro caminho deputado Tito Torres também não tenho dúvida deputado Roberto Andrade deputado João Magalhães acabou de dizer que não é essa a melhor solução e por isso aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro deputado Sargento Rodrigues serve de inspiração para nós é didático há seis anos atrás a dívida do Rio era de 120 bilhões seis anos depois a dívida aumentou para 160 bilhões e nada foi resolvido pelo contrário como eu relatei na comissão de educação uma diretora amiga lá do interior do Rio deputado Tito Torres há três meses desesperada para conseguir um professor de física um professor de biologia um professor ou professora de ciências no ensino fundamental e não consegue e os alunos estão sem aula porque ninguém quer trabalhar na educação do Rio pelo salário que se ganha ou um policial militar do Rio de Janeiro que tem deputado Sargento Rodrigues que para complementar a sua renda e conseguir colocar comida em casa fazer bico e ser segurança de baile funk ou inclusive ser cooptado pelas milícias porque ele precisa sustentar a sua casa aquilo que aconteceu no Rio que tem acontecido no Rio Grande do Sul o debate dessa assembleia ganhou corpo o nosso presidente assumiu a vocação de liderança mineira e juntamente com o senador Rodrigo Pacheco eu tenho certeza que chamarão um debate nacional juntamente com o presidente que é sensível inclusive a causa dos servidores para que mais uma vez Minas Gerais seja a protagonista de uma história de libertação de uma história de independência e acima de tudo honrando aquilo que se encontra na bandeira cujo triângulo vermelho relembra o sangue dos nossos inconfidentes e o ideal o ideal iluminista de liberdade igualdade fraternidade fazendo com que Minas continue sendo protagonista do ideal libertário desse país é isso presidente para encaminhar deputado sargento Rodrigues Obrigado presidente eu estava lendo aqui presidente o ofício que o deputado João Magalhães nos apresentou aqui é o ofício que o governador encaminha ao excelentíssimo senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco presidente do Senado Federal e por consequência presidente do Congresso e parece que agora acho que alguma coisa está clareando está chegando aos ouvidos do governador porque o que a gente tem do lado de cá a informação que tanto o governador como o vice eles não se preocupam com serviço público ou com servidor público não se preocupam a ponto do secretário de governo está aqui no vídeo que ele está andando aí pelas estradas afora reunindo os servidores públicos desafiar bater no peito e falar não, não tem outra saída não tem outra saída é o que o deputado e secretário de exercícios Gustavo Aladar tem feito não, não tem outra saída o secretário de fazenda esteve aqui no dia 24 de outubro professor Cleito e falou não se vocês tiverem outra saída que é presente é porque é mais como do regime eles não têm apreço por servidor público tampouco se lixando para quem empresta a política pública e eu repito deputado Tito Torres eu repito deputada Nayara quem dera que um secretário enclausurado no gabinete no ar-condicionado tivesse 1% da sensibilidade humana que vossa excelência tem quando vossa excelência visita as bases de vossa excelência não tem não tem porque eles ficam tão aprisionados no seu gabinete que ficam distantes da realidade distante da realidade do tete a tete porque a deputada Nayara inclusive tem uma experiência riquíssima em casa que ela vê a peleja da própria mãe enquanto prefeita de um município como que ela tem que ter muita garra disposição para tentar solucionar problemas e problemas e problemas então deputada Nayara desde muito cedo vossa excelência tem esse contato o Tito tem e todos aqui nós temos diferentemente dessas pessoas que ficam enclausuradas e aí deputado Tito Torres com tanto pouco tempo de exercício da secretaria de governo parece que o deputado Gustavo Aladares esqueceu deu um branco nele quando ele chega lá no município no prefeito no vereador de como é a cobrança de quando ele vai numa reunião num distrito num povoado de como as pessoas mais humildes chegam até a gente e falam olha essa unidade básica de saúde que vocês trouxeram para cá graças a Deus vai resolver um equipamento de hospital que a gente manda ou uma rua do bairro do distrito do povoado que foi calçada então nós temos essa essa é a grande diferença de quem é testado nas urnas essa é a grande diferença e repito parece o secretário Gustavo Aladares está largando este lado como ele fala não só tem essa saída não Gustavo Aladares não tem só essa saída o próprio governador agora começa a se mexer não por vontade iniciativa dele não agora eu não é porque ao iniciar os debates nesta casa nós começamos a mostrar que os mais prejudicados primeiro seriam os mais humildes repito repito todos nós que estamos aqui nesse ambiente os servidores que estão nos acompanhando sindicatos são servidores públicos prestam serviço público aqui assessores efetivos concursados de recrutamento amplo e deputados todos nós devemos satisfação à população nós somos pagos para fazer o melhor para o cidadão e o cidadão será o mais prejudicado eu fico imaginando como é que o comandante geral da polícia militar tem a coragem de permitir um podcast onde amanhã um tenente coronel que está lá em Almenara que está lá em Ituiutaba comandando um batalhão que está lá no Pousa Alegre no 20º Batalhão que está lá em Teófloteta no 19º Batalhão que está lá em Unaí no 28º Batalhão daí a pouco chega a ordem para o tenente coronel e eu gostaria que os tenentes coronéis pudessem ver esse vídeo e me ouvir e falar olha na hora que você receber a ordem para conter suas despesas e você ter que pegar o papel A4 e reduzir o gasto nas suas repartições aí do quartel na P1 P2 P3 P4 P5 que são as denominações das repartições internas de uma unidade de um batalhão de você reduzir a cota de combustível de patrulhamento porque é assim que é feito a cota aí começa a deixar as viaturas em chamado ponto base ou seja ela não faz o policiamento ostensivo preventivo porque ela tem que ficar fixa num ponto e que o raio de atuação dela é limitado é ali é no máximo 50 metros do seu entorno por isso que a unidade móvel tem muito mais eficiência mas não você que é comandante do batalhão fala olha cota de combustível papel A4 toner cartuja de impressora tudo aquilo que é custeio vocês receberão ordem ordem do comandante geral que partiu ordem da COFIN lá da COFIN para ficar dentro do teto de gastos e aí eu pergunto é isso que nós queremos porque tanto as informações que vem que estão chegando de Minas ou melhor do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul são essas não é outra é a precarização das políticas públicas do serviço público prestado à população para que aqueles que são mais humildes possam nos entender melhor na saúde na educação na segurança no meio ambiente como aqui eu vi colegas deputadas dizerem e com razão nós já temos aqui uma fiscalização à altura porque isso ficou provado mais do que comprovado na CPI né da ação criminosa da Vale em Brumadinho que eu fui o autor os órgãos não fiscalizam e você vai precarizar essa turma do meio ambiente aí que vai fiscalizar como mais tragédias é isso que a gente vislumbra então é bom deixar claro aqui ao secretário de governo Gustavo Valadares que tem outra saída que tem outra solução e parece que em pouco tempo de secretariado ela esqueceu que a solução para os grandes problemas não só em Minas no Brasil é a política é a ação política é aquela que faz unir a todos nós professor Cleito é a política do bem é a política que mira que aponta que converge para as melhores soluções sociais os impactos na sociedade mineira serão devastadores se faltará gasolina se faltará combustível se faltará insumos dentro do hospital dentro de uma unidade básica de saúde imagine o cidadão mais humilde como que esse cidadão ficará e aí concomitantemente repito vamos congelar as carreiras não há nada o senhor Gustavo Valadares está dizendo aí no vídeo é mentira quem está dizendo que vai congelar salário deputado Gustavo Valadares secretário encontrei com ele lá na medalha está falando mal de mim não mal não primeiro que eu falo é sempre assim ao vivo e as cores não tem receio de falar nada de ninguém muito pelo contrário quem me conhece sabe que eu falo é direto eu não faço curva e eu não sou da velha política de bater nas costas bate nas costas com a mão e apunhal com a outra não faço não quem me conhece sabe deputado Gustavo Valadares secretário em exercício volte a entender que somente a política a política aquela aquela que movimenta os homens e as mulheres no sentido melhor da sua concepção que é o bem estar da coletividade essa solução virá mas não virá porque o Zema se mexeu não virá porque o vice-governador se moveu virá porque a Assembleia está apontando o caminho porque os deputados e as deputadas da Assembleia estão mostrando que é possível ir a Brasília que é possível convocar o senador Rodrigo Pacheco para que ele possa falar assim institutores e aqui peço emprestado as palavras de vossa excelência o legado dele enquanto senador por Minas Gerais o legado que o senador Rodrigo Pacheco deixará impasse a qualquer é a solução de um impasse que muito prejudicará os mineiros se os deputados aqui não tiverem a sensibilidade com os mais humildes não precisa ter sensibilidade comigo e aqui também falo da mesma forma eu não trabalho no ano de eleição eu trabalho quatro anos insistentemente e aqueles que me acompanham e que já me reelegeram elegeram e reelegeram por sete vezes sabe da minha seriedade da minha responsabilidade da minha altivez em realmente falar olha eu não dou conta mas o presidente da assembleia e a união de todos nós aqui e do senador Rodrigo Pacheco as portas do ministério da fazenda do governo federal vão se abrir e aí sim nós teremos a oportunidade de levar o senador e falar olha senador nos termos pactuados dos contratos aqui que é o IPCA mais 4% nós não vamos conseguir pagar nunca porque é assim que Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul estão dizendo ao governo federal não paga nunca se não paga então vamos já antever vamos repactuar não nove anos não vamos julgar para 30 vamos julgar apenas o IPCA que é o mais justo vamos botar a Codemig mas vamos encontrar outra solução professor Cleito menos o lombo do servidor público no lombo do servidor público não essas pessoas já sofrem muito já trabalham muito como foi o caso de principalmente aqui destaco da saúde da segurança que ralaram 24 horas por dia durante a pandemia sem precedentes na história sem precedentes ralaram e aí você vai virar para o cidadão da saúde que ganha um salário de 2.500 reais e fala assim agora você me aguarda mais nove anos segura o seu salário mais nove anos porque nós não podemos dar a sua inflação se não deu nem na situação normal imagine no regime de operação fiscal com a camisa de força então presidente o melhor que nós façamos mesmo na verdade era retirar o projeto de pauta era retirar e esperar os primeiros sinais de Brasília que eu tenho certeza a solução virá de lá não será da votação desse projeto a não ser que nós derrotemos ele aqui em plenário obrigado essa presidência procederá a leitura do pedido de dirigência da deputada Beatriz Serqueira e isso meterá a votação uma única vez requerimento que seja baixado de dirigência do sindicato o sindicato não é por isso que eu estou perguntando agora vamos botar isso tem que botar o requerimento tem que botar o de votação nominal ah sim desculpe perdão em votação requerimento da deputada Beatriz Serqueira para que seja votação nominal dos requerimentos das diligências deputados que aprovam votação nominal os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado 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 eu já sabe essa presidência poderá leitura do pedido de dirigência da deputada Beatriz Serqueira e submetará a votação uma única vez diligência que seja baixar a dirigência dos sindicatos servidores de tributação fiscalização e arrecadação do estado de Minas Gerais sindicato associação dos docentes da Universidade do Estado de Montes Claros diligência associação dos docentes da Universidade do estado de Minas Gerais diligência associação dos funcionários fiscais do estado de Minas Gerais diligência associação sindical dos trabalhadores dos hospitais do estado de Minas Gerais diligência associação mineira dos inspetores escolares diligência central única dos trabalhadores ACUT diligência aos sindicatos servidores da justiça de segunda instância do estado de Minas Gerais diligência aos sindicatos servidores de justiça de primeira instância do estado de Minas Gerais diligência ao sindicato trabalhador de serviço público do estado de Minas Gerais diligência aos sindicatos de escrivães da polícia de Minas Gerais de serviço civil diligência ao sindicato único trabalhador de saúde de Minas Gerais diligência ao sindicato servidor do instituto de previdência servidor do estado de Minas Gerais diligência ao sindicato único trabalhador de educação de Minas Gerais diligência ao Sindicato Delegado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Dirigência ao Sindicato Oficial de Justiça e Avaliador do Estado de Minas Gerais. Dirigência ao Sindicato Servidor da Polícia Civil de Minas Gerais. Dirigência ao Sindicato Trabalhadores Públicos do Transporte e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. Dirigência ao Sindicato Municipal de Trabalhadores de Indústria Energética de Minas Gerais. Ao Sindicato Servidor de Meio Ambiente de Minas Gerais. aos Sindicatos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo de Minas Gerais, aos Sindicatos Profissionais Especialistas em Educação de Ensino Público de Minas Gerais, aos Sindicatos de Policiais Penais de Minas Gerais, a Associação dos Sindicatos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, ao Sindicato de Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, a Associação dos Alegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, à Procuradoria da República de Minas Gerais, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao Instituto Guaico I, ao Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, à Associação dos Moradores de São Gonçalo do Bassão, no município de Itabirito, à União Ambientalista de Itabirito. Em votação... Pela ordem, presidente. Eu gostaria que V. Exª verificasse se os últimos dois ou três requerimentos lidos por V. Exª dizem respeito ao Projeto de Lei nº 1.202. Só para explicar, é porque, na primeira vez que o Projeto de Lei foi pautado, também estava pautado um outro Projeto de Lei, que eu também apresentei de diligência. Então, esses... Pode só me dar para falar os números. que é o requerimento de comissão, 5.262, de 2023, e 5.264, de 2023, são diligências em relação ao Projeto de Lei nº 387, de 2023, porque ele estava na pauta, na primeira reunião, quando este Projeto de Lei, que é o nº 1.202, também estava na pauta. Então, esses requerimentos, eu solicito a V. Exª que eles não sejam votados, porque não dizem respeito à matéria. Esses requerimentos não foram retirados de pauta, e a deputada, a gente pede a desculpa pela correria aqui do momento. Então, vamos colocar em votação, uma única vez, os requerimentos... Para encaminhar. Para encaminhar, deputada Beatriz Certeira. Eu posso ceder, e eu encaminho depois de vossa... Posso, então? Pela ordem, presidente, antes da palavra do deputado... Antes do deputado professor Cleiton encaminhar, o senhor pode me dar a palavra, pela ordem? Porque, de fato, outros requerimentos também diziam respeito ao Projeto de Lei 387. A diligência ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, que é o requerimento 5.250. O requerimento para a diligência ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o requerimento de comissão 5.252. O pedido de diligência da Procuradoria da República em Minas Gerais, que é o requerimento 5.254. O requerimento ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que é o requerimento 5.256. O requerimento 5.258 ao Instituto Guaicuí. O requerimento 5.260, que é ao Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. E o requerimento 5.262, a Associação dos Moradores de São Gonçalo do Bação, no município de Itabirito. E o requerimento 5.264, a União Ambientalista de Itabirito. Eu peço a V. Exª que eles sejam retirados do pacote que será votado, porque esses requerimentos que eu li, eles dizem respeito à diligência em relação ao projeto de Lei 387, de 2023. Ele não está na pauta de votação hoje. Tem que registrar, tem que retirar, então, esse requerimento dos que foram lidos aqui. Então, vai encaminhar o deputado professor Cleiton. Só lembrar que, e parabenizar mais uma vez a deputada Beatriz Serqueira, que essas diligências endereçadas, encaminhadas a todos os sindicatos praticamente, elas são importantes para que os senhores e as senhoras enviem a essa comissão qual será o impacto, carreira por carreira, se ocorrer a adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, é extremamente importante que nós aprovemos esses requerimentos e que tenhamos, aqui na Comissão de Administração Pública, análise e o estudo de cada categoria do Serviço Público de Minas, aquilo que vai implicar, aquilo que vai afetar as suas carreiras e, consequentemente, também os seus rendimentos. É importante também fazer aqui uma ressalva que, mais uma vez, mais uma vez, o carro da história passa na frente do governo de Minas. Quando eu digo mais uma vez, e aqui eu quero fazer menção ao deputado Sábio Souza Cruz, que passou aqui por essa casa e deixou um grande legado, uma bonita história, que o deputado Sábio Souza Cruz, ele foi organizador de uma obra que analisou os impactos da Lei Candi sobre Minas. E, de acordo com um dos artigos do livro do deputado Sábio Souza Cruz, Minas Gerais, entre 1996 a 2019, perdeu, por conta da Lei Candi, 135 bilhões, deputado Leleco Pimentel. 135 bilhões. Esse é o estudo que foi levantado por vários técnicos, por pessoas extremamente doutas nessa matéria, nessa questão extremamente importante para a história fiscal de Minas Gerais. O deputado Agostinho Patruz encabeçou na legislatura anterior um movimento que ficou conhecido como a Querta de Minas, assinada por praticamente todos os deputados dessa casa, por representantes dos outros poderes, por parte da nossa bancada federal, já que, provocado pelo Estado do Pará, o ministro Gilmar Mendes chamou para o Supremo Tribunal Federal o debate acerca do que os estados tinham de receber de compensação da Lei Candi. E aí, a proposta dessa Carta de Minas, a proposta do deputado Agostinho Patruz, era simples. O deputado João Magalhães se lembra muito bem, o deputado Sargento Rodrigues também. Esses R$ 135 bilhões que Minas tinha direito a receber, deputado Tito Torres, seria dividido em 60 anos. Vejam só, 60 anos. Eu fiz uma conta aqui rápida. Minas receberia, de compensação, R$ 2 bilhões e R$ 250 milhões. João Levade, terra do deputado Tito Torres, teria direito a receber, em 60 anos, quase R$ 400 milhões. Ouro Preto, deputado Leleco Pimentel, porque em algumas cidades eu gravei, seria mais de R$ 400 milhões. extrema, lá no sul de Minas, tinha quase R$ 800 milhões para receber de recompensação das perdas da Lei Candi. Minha cidade, Varginha, R$ 520 milhões. Pousa Alegre, mais de R$ 600 milhões. Despasiano, eu não lembro, deputado Anaiara Rocha, a senhora me perdoe aqui o esquecimento, mas teria. Os 853 municípios tinham direito de receber. Mas o nosso governador, que era quem deveria ir lá no Supremo Tribunal Federal, liderar o Estado, fazer uma fala dura com a União, afrontar o então ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro, ele não abriu a boca. Ele não teve a hombridade e a capacidade de defender os interesses do Estado. E ele aceitou, desses R$ 135 bilhões, R$ 9 bilhões para serem divididos em 27 anos. A gente precisa relembrar isso. Porque, se naquele momento, nós tivéssemos à frente de Minas, um JK, um Itamafran, nós teríamos tido, por parte desses estadistas que passaram pelo governo do Estado, uma postura de defesa dos interesses de Minas Gerais. Então, a reflexão que eu trago aqui é que esse governador não está interessado em defender o seu Estado. E, mais uma vez, ele não está interessado. porque ele não teria ido para a China, depois, mas não sei onde, se estivesse, de fato, honrando aquilo que ele escreveu nessa carta, endereçada ao senador Rodrigo Pacheco. Não era a carta que ele tinha que escrever, ele tinha que estar lá, em Brasília, 24 horas, se desfazendo, inclusive, de suas convicções ideológicas, esquecendo as próximas eleições, tentando abarcar um determinado nicho eleitoral que ficou órfão para negociar com o presidente da República, calçar as sandálias da humildade, devestir-se, retirar a sua identidade liberal, que eu gostaria de um dia perguntar para o governador qual é o seu autor liberal preferido, se é Mises, se é Rayek, se é Fridman. E talvez ele me perguntaria, deputado Leleco Pimentel, se esses que eu citei trabalham no meu gabinete como assessor ou se são funcionários de alguma rádio aqui de Minas. Eu gostaria de saber por que, nesse momento, ele não está nos liderando. por que nós não temos, nesse momento, o governador que errou no passado ao não enfrentar essa questão da lei Candir? E eu quero parabenizar, eu não quero fazer aqui nenhum erro, só me ajudem, qual que é o sindicato? O Sérgio Smig? Sérgio Smig e o Sindijus, os dois sindicatos que entraram no Supremo Tribunal Federal, para reparar esse erro. Sérgio Smig, parabéns a vocês, parabéns aos servidores da Justiça Mineira, que estão tentando, através de uma ação do Supremo Tribunal Federal, recuperar aquilo que nós perdemos pela ausência de liderança. E aí, Sérgio Smig, aqui, meus parabéns. Meus dois minutos, lembra das duas infringências que nós já levantamos aqui? E faço um agradecimento, mais uma vez, público, ao Sinfaz Fisco, vou repetir, ao Sinfaz Fisco, ao Hugo René e à sua equipe, ao João, por apresentar esse documento importante que vai estar anexado a um requerimento que nós apresentamos. Duas infringências. A primeira, deveria se reduzir em 20% as renúncias fiscais para adesão ao regime. Aumentamos. Não poderíamos ter nenhum tipo de aumento salarial. Aumentar em 298% o salário do governador, dos seus secretários e por aí vai. Olha essa quarta infringência. E eu me dirijo aqui, especificamente, aos meus colegas da educação. Por quê? No plano, de recuperação fiscal, o governo mineiro não contempla o reajuste do piso nacional dos professores nos termos da lei 11.738, 16 de julho de 2008, que determina o reajuste nacional dos professores da educação básica. Olha o que diz a lei complementar 159, artigo 7d. Durante a vigência do regime de recuperação fiscal, os titulares de poderes e órgãos autônomos da Secretaria de Estado e das entidades da administração direta deverão encaminhar ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal relatórios mensais contendo, no mínimo, informações, incluído pela lei complementar 178, de despesas de despesas obrigatórias, e aí o piso entra como despesa obrigatória, e despesas de caráter continuado criadas. Portanto, deputado Leleco Pimentel, deputado Tito 2, a omissão de que o Estado não cumprirá o piso da educação caracteriza infringência às normas do regime de recuperação fiscal. E aí, é preciso deixar claro que é uma infringência grave, grave. É uma infringência que, mais uma vez, implode, e se a gente tiver tempo aqui, eu vou também demonstrar aos senhores e às senhoras os erros gravíssimos que a Secretaria da Fazenda enviou desse plano de recuperação fiscal totalmente ilegal, e que, mais uma vez, nos dá a certeza que, eu vou dizer para vocês, confessar para vocês, que, quando começou essa batalha, eu achava que ela seria em glória. Nessa tarde de hoje, dia 13 de novembro, semana da Proclamação da República, o sentimento que eu trago é de que nós enterraremos esse regime de recuperação fiscal em Minas Gerais. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, quero, novamente, presidente, voltar aqui a chamar a atenção dos servidores e, de uma forma em geral, especialmente dos deputados e deputadas desta Casa, e eu fico muito feliz, deputado Tito Torres, que Vossa Excelência, deputada Nayara, estão aqui acompanhando, porque Vossa Excelência vão passar para o bloco que vocês pertencem, uma visão diferente daquilo que muitos estão lá, só recebendo informação do governo e acham que está tudo bem, porque alguns deputados da base de governo, deputados e deputadas, recebem as informações igualzinho o Gustavo Aladar e o espaço. Aí as acham, senão, está tudo tranquilo, regime maravilhoso, vai salvar Minas Gerais. Mas com a presença aqui do deputado Tito Torres e da deputada Nayara, eles mesmos vão repassar, e falam, olha, gente, não é essa maravilha, senão. Votar o regime tem consequências gravíssimas, e as consequências graves estão sendo discutidas. O que eu vejo de mais, eu diria, assim, básico de toda a discussão que nós estamos fazendo aqui, professor Cleito, o mais básico, o mais, eu diria, o ponto de partida, não há transparência por par do governo. E nem mesmo, deputado Tito Torres, nem mesmo aquilo que o governo tem colocado no próprio projeto. Se vocês estudarem o substitutivo que foi aprovado lá na CCJ, o parecer, e que o relator, o deputado Roberto Andrade, eu espero, que com as nossas intervenções, com a leitura das emendas, e com a, eu diria, com a audiência pública de amanhã, é bom que aqueles que estão nos assistindo, inclusive eu faço aqui uma convocação geral, e aí a própria assessoria minha de comunicação pode utilizar a nossa fala, amanhã, dia 14, às 14 horas? Às 14h30, nós teremos uma audiência pública aqui na Comissão de Administração Pública, e segundo o nosso presidente, deputado Roberto Andrade, será lá no auditório Zé Alencar, um auditório maior, onde os servidores têm uma condição melhor de assistir, de uma participação melhor, e até mesmo os próprios deputados, como a mesa é maior, já que vêm dois secretários, na verdade a gente convida dois, mas acaba vindo três, porque um tem que fazer a segurança e os cuidados dos outros dois secretários, como se aqui dentro da Assembleia tivesse bicho papão, e não tem, o que aqui não tem bicho papão não, agora, eu não sou deputado para ficar pedindo, pensa, e dizendo amém para secretário, pelo contrário, o que eu aprendi em direito constitucional é que o deputado, ele tem dever, ou melhor, poder dever, de fiscalizar os atos do Poder Executivo, então, esse tipo de encaminhamento, e eu peço a consultoria que me empresta aqui, a Constituição do Estado, que talvez é bom relembrar aqui alguns colegas, deputados e deputadas, viu, professor Cleito, quando chega um deputado neófita aqui na casa, e ele me pergunta, ó deputado, o regimento interno, ele falou, olha, você quer ler o regimento interno? Leia, mas antes leia o artigo 73 da Constituição do Estado, esse artigo, é um artigo que inclusive fundamenta a presença de vocês aqui, a presença dos servidores, dos presidentes, sindicatos, associações, e fundamenta, numa, eu diria, numa assertiva, que o constituinte mineiro, e aqui cumprimento o professor Bonifácio Mourão, meu amigo, ex-prefeito, ex-prefeito de Valadares, deputado constituinte, né, que era aqui cumprimentar, pela, eu diria, pela brilhante Constituição do Estadual, e aqui o artigo 73. Todo deputado novato, quando veio me fazer o questionamento, falou, olha, primeiro você lê, do 73 a 76 da Constituição do Estado. E eu vou ler aqui o que fundamenta tudo isso que nós estamos fazendo aqui, e por quê, e para quem, qual o motivo, vamos lá, presidente, artigo 73, a sociedade tem direito a um governo honesto, obediente à lei e eficaz. Quando eu falo governo, presidente, eu falo, inclusive, o poder legislativo, porque exerce governo, exerce governo, não é só executivo, não. Então, os atos dessa comissão têm que ser obediente à lei. Parágrafo primeiro, os atos das unidades administrativas dos poderes do Estado e de entidades de administração indireta se sujeitarão, inciso 1, a controles internos exercidos de forma integrada pelo próprio poder e a entidade envolvida. 2, controle externo a cargo da Assembleia Legislativa com auxílio do Tribunal de Contas. 3, controle direto pelo cidadão e associação representativas da comunidade mediante amplo e restrito exercício do direito de petição e representação perante a órgãos de qualquer poder e entidade da administração direta e indireta. Administração indireta. Parágrafo segundo, é direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado público de quem tem o resultado ou possa resultar. E aqui, presidente, antes de continuar a leitura, eu vou exibir isso aqui novamente e falar assim, esse cara fica ali pegando o texto, apresentando isso. Qual o motivo disso? Faço questão de apresentar aqui, presidente. Porque esse artigo 73, eu demorei um tempinho aqui enquanto parlamentar, mas esse é o artigo que fundamenta todos os atos do próprio regimento interno e da própria, do plenário, das comissões. Vamos ver se eu consigo achar aqui o documento que eu quero expor aqui para que vocês tenham a clareza do que eu estou falando. Vamos ver se eu acho aqui o que eu estou procurando aqui. É muito importante e que vocês falem assim, olha, apresentou, por que ela apresentou isso? Apresentou porque realmente sabe o que está falando. Bom, então vamos lá, presidente. Inciso 1, ofensa à moralidade administrativa ao patrimônio público e aos demais interesses legítimos coletivo de fuso. É o que nós estamos fazendo aqui. 2, prestação de serviço público insuficiente, tardio e inexistente. É o que vai acontecer se aderir ao regime. Propaganda enganosa do poder público. Olha aqui. Olha aqui a propaganda enganosa do poder público. Isso aqui é enganosa. Isso é enganosa, professor Cleiton. Dizer que Minas está nos trilhos. É o perfil do Instagram oficial do governo, governo de Minas Gerais. entra aí no seu Instagram. O trem de Minas entrou no trilho. Agora chegou a hora de acelerar. Ficam por dentro. Está acelerando para quem? Para o penhasco? Isso aqui é o artigo 73 da Constituição do Estado. Que depois que eu aprendi a fazer a leitura, eu falei, olha, isso aqui fundamenta. Quinto, ofensa a direito individual ou coletivo consagrado a essa Constituição. Então não precisa fazer muito. Leia o artigo 73. se os parlamentares desta Casa, deputados e deputadas, fizessem a leitura do artigo 73 a 76 da Constituição do Estado. Ele nem precisaria ler o regimento. Ele precisaria só de um auxílio em que momento que ele deveria arguir. Em que fase do processo legislativo, na comissão e no plenário, ele deveria arguir. Porque o artigo 73 é muito claro. Então o que vocês estão fazendo aqui hoje é direito de petição. Está aqui prevista a Constituição do Estado e na Constituição da República. É direito do servidor saber com clareza se a política pública é tardia, se é insuficiente ou não. Mas nos termos do regime vai acontecer o quê? Um atrofiamento das políticas públicas. Vai acontecer a precarização. e a gente continua vendo propaganda enganosa. Isso aqui, presidente, merece a convocação do secretário de comunicação. Olha, espera aí. Se nós estamos discutindo o regime e o governo fala que está desesperado, o secretário de governo fala que se não aderir tem que pagar 18 bilhões e vai atrasar salário. Agora eu estou vendo aqui no jornal no Portal do Tempo o secretário de saúde agora. Agora é igual o secretário de saúde também está falando. Gente, fizeram igualzinho a negociação da segurança. Igualzinho. Botaram o comandante geral da PM para falar sobre orçamento. Eu olhei aqui e falei, gente, é a coisa mais ridícula do mundo. Botaram o comandante do chefe da Polícia Civil para dizer que a estrita legalidade da Polícia Civil não poderia acontecer, que aquilo era ilegal. E aí deram a missão para cada um. Quando a gente olhou aquela entrevista coletiva, o Zema do lado, o secretário de Fazenda, planejamento, o chefe de polícia respondendo, falando aquilo que nem sabia ou que a gente sabia que eles pegaram um papelzinho e falaram, agora você fala sobre isso. E eu olhava para a cara do chefe de polícia e não estou acreditando do que eu estou falando, isso em 2021. Por quê? Porque erruera o acordo, porque o Zema deu o calote nos servidores da segurança e agora ele não quer só dar o calote. Ele diz assim, olha, eu não dou a inflação que você tem direito, eu não cumpro o acordo que vocês fizeram comigo, eu não cumpro a minha palavra depois que eu renovei, mas eu aumento o meu salário em 298%. E agora eu enfio o regime com ela abaixo. e aí faço aqui, pego emprestado as palavras da deputada Beatriz Serqueira, que eu já tenho feito aqui em outras ocasiões, apesar dos deputados não gostarem. E aí expõe os deputados que querem ajudar o governo, mas não, não desta forma, não se contrariando ou se violentando. Eu jamais, eu jamais faria qualquer ato aqui na Assembleia que eu violentasse a minha consciência, que eu violentasse aquilo que eu acredito. Eu jamais faria por governador nenhum. Sabe por quê? Não foi governador Zema, não foi Matheus Simões, não foi Gustavo Barbosa, não foi Luísa Barreto que me confiaram o mandato. Quem me entregou essa procuração foi os servidores da segurança pública, foi os seus familiares e de outros eleitores que eu não conheço, mas que me confiaram essa procuração. Eu jamais diria sim a algo que eu tenho absoluta convicção, tanto nos termos jurídicos que estão colocados, quanto nas informações, nas pouquíssimas informações que chegaram até nós, presidente. E aí o apelo que eu faço à Vossa Excelência, presidente e deputado Roberto Andrade. Que Vossa Excelência já distribuiu o avulso, mas que Vossa Excelência pense com carinho, com atenção, e que agora Vossa Excelência está tendo o tempo, está tendo o tempo de pegar as emendas e analisar. Olha, o deputado Sargento Rodrigues apresentou aqui X emendas, o deputado professor Cleita, a deputada Beatriz, mas essa emenda aqui lhe assiste razão, a preocupação desse deputado ela é é uma preocupação justa. Aí sim, presidente, aí esse assunto não é com a assessoria, é com a consultoria. Aí Vossa Excelência pode chamar os consultores, né, os competentes, consultores, a sua sala e falar, olha, vamos analisar essa emenda aqui, o que que esse deputado apresentou isso aqui, ele está querendo, o que que ele está querendo com ela aqui, é isso mesmo que eu estou entendendo? E aí eu peço a Vossa Excelência, presidente e relator, olhe as nossas emendas, que o ideal mesmo era que a gente encerrasse a reunião, não votasse essa matéria hoje, inclusive, pudesse ouvir primeiro o secretário, gente. Já que a gente vai chegar uma hora e vai ter que votar, mas que a gente passe pela audiência pública, porque assim o presidente e relator, ele terá convicção e falar, olha, realmente eles questionaram esse ponto e não ficou claro. Esse outro ponto foi questionado, também não houve clareza. Ou esse ponto do projeto de lei não está claro, está obscuro e isso precisa ser tornado transparente. Então, é isso que a gente faz o apelo, presidente, que Vossa Excelência possa ter essa tranquilidade. Obrigado, presidente. para encaminhar a deputada Beatriz. Presidente, nós chegamos agora, que eu acho que talvez seja documento mais importante. Vocês não estão me ouvindo? com o ar-condicionado? Está funcionando. Vamos... suspender para os instantes. e eu me zeio o Zé Alberto aí. Aqui. Aí, não. Está voltando, voltando. Presidente, a reunião está suspensa? Nós retomamos, estava. desligou de novo. Não, também não disse. Com a palavra, a deputada Beatriz Serquias. Você me ligou. Eu vou mandar, que eu posso dar minha coisa. Falei ou vale? Falei, vai ser. Bem, agora não tem que ir. Presidente, eu cheguei agora no parecer que talvez seja um dos mais estratégicos para desmentir todos os secretários que têm dito aos seus servidores de que está tudo bem, que não haverá reforma da Previdência, nova, que não haverá reforma administrativa, que vai ser um regime de recuperação fiscal leve, que é o parecer sei 1907, de 2023, do Ministério da Fazenda, da Coordenação, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Procuradoria-Geral Adjunta Administrativa, da Coordenação-Geral de Atos Normativos e Pessoal. Esse documento foi assinado em 28 de junho de 2023, portanto, depois do governo, quer dizer, já é uma análise, um retorno do plano de recuperação fiscal que o governo encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional no primeiro semestre. Vamos ver o que está dizendo aqui. Ele é sobre Previdência. Vejam aqui. No item 7, sobre o requisito da adoção pelo regime próprio de Previdência Social, no que couber das regras previdenciárias aplicáveis aos servidores públicos da União, a nota técnica 9 da Secretaria de Estado da Fazenda. E eu já quero pedir ao líder, João Magalhães, a cópia dessa nota técnica, que é a de número 9 da Secretaria de Estado da Fazenda, que é da Assessoria Especial de Recuperação Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, aduz que ele foi devidamente cumprido. Esse ponto está dizendo que o governo acha que está tudo bem em relação às questões previdenciárias. Só que... Vamos seguir. No ponto 9 do parecer do Ministério da Fazenda, não foram atendidos ao menos três dos requisitos retrotranscritos. Nós estamos falando do inciso 2, do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Complementar 159, que diz respeito à Previdência. Nós vamos seguir aqui. Por que isso é importante para as pessoas que estão nos acompanhando? A Assembleia vai votar a adesão a um regime que não é a Assembleia que faz o regime. Portanto, pouco importa a opinião do governo do Estado. Ele tem que atender os requisitos determinados, aqui no caso, quem está fazendo análise, se os requisitos estão sendo cumpridos, é o Ministério da Fazenda. Então, se ele não cumpriu o requisito, nós vamos continuar nessa brincadeira aqui de ir votando, desconsiderando que os requisitos não estão cumpridos e desconsiderando que eles deverão ser cumpridos se a Assembleia chancelar esta adesão ao regime de recuperação fiscal. no item 12 do parecer, no sentido de que o regime próprio de previdência social doente deva estar adequado ao regime próprio de previdência social da União, pois a alíquota de contribuição não pode ser inferior à alíquota dos servidores da União, salvo a ausência de déficit atuarial do regime próprio do ente federado. Vamos seguir, porque tem uma linha de raciocínio aqui. No item 17, não há como saber se, de fato, a arrecadação alcança valor correspondente atuarialmente a uma alíquota uniforme de 14%, motivo pelo qual é necessário que o Estado de Minas Gerais demonstre se efetivamente cumpriu o requisito previsto no inciso 2 do artigo 12 do decreto 10.681 de 2021, o que pode ser aferido pela área técnica competente. Vamos traduzir? No caso de déficit atuarial, que é o caso de Minas Gerais, nossa previdência aqui não está resolvida, tem que cobrar contribuição dos aposentados que recebam menos do que o teto do regime geral. Vocês estão compreendendo, gente? Que ao votarmos isso aqui hoje ou amanhã, seja lá que dia que acontecer a votação, e dar o aval a seguir com adesão ao regime de recuperação fiscal, a Assembleia estará dando o aval para que se proceda depois a cobrança de aposentados e pensionistas que recebam menos que o teto do regime geral. Mas não acaba aí, não. Vamos continuar aqui. Porque no item 19, eu vou ler, além do que, no caso de déficit atuarial, o que é o nosso caso, o parágrafo primeiro do artigo 149 da Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda Constitucional 103, de 2019, determina que, abre aspas, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos da aposentadoria e de pensões que superem o salário mínimo. Nós não estamos falando só dos aposentados e pensionistas que recebem até o teto do regime geral de previdência. Nós estamos falando também sobre taxar aposentados que recebem que superem o salário mínimo. Vou continuar lendo. Isso significa que o parágrafo 18A do artigo 36 da Constituição do Estado de Minas Gerais, com redação conferida pela Emenda à Constituição 104, de 2020, parece estar em descompasso com a regra constitucional. na medida em que dispõe que, no caso de déficit atuarial, que é o nosso caso, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem três salários mínimos. O que leva à conclusão de que o inciso 3 do decreto 10.681, de 2021, parece não estar, não ter sido cumprido. Nós vamos continuar. porque eu estou na Previdência. Eu vou chegar na parte da reforma administrativa que também está nesse parecer. Desta forma, considerando as legislações encaminhadas pelo Estado de Minas Gerais e o disposto na nota técnica, que é da Secretaria de Estado da Fazenda, número 9, forçoso reconhecer apenas o cumprimento das exigências contidas nos incisos 1 e 4 do artigo 12 do decreto 10.681, o que acarreta o desatendimento integral da previsão do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 2, da lei complementar. Fala sobre o quê? Previdência. Vamos continuar. Aqui nós temos, na primeira parte do parecer, que é o parecer CEI, 1907, que analisou a legislação de Minas Gerais relacionada à Previdência, o que está dizendo? Olha, a legislação encaminhada não comprova que o governo cumpriu os requisitos relacionados à Previdência, não comprova, vê a necessidade de se fazer a taxação de aposentados e pensionistas que recebam menos que o teto, considerando se houver déficit, e é o nosso caso, e considerando também taxar aposentados e pensionistas que recebam mais do que três salários mínimos. Ah, mas isso tudo só vai acontecer depois que Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal, porque agora os secretários estão com meta de tentar convencer esse servidor de que está tudo bem, de que não vai acontecer nada. Depois da adesão, os pareceres já são de conhecimento do governo do Estado, já são de conhecimento dos deputados. Então, quando votar adesão ao regime de recuperação fiscal, o deputado está votando, sim, para uma nova reforma da Previdência. Agora nós vamos chegar no item 27, não, no item 3, cumprimento do requisito de revisão dos regimes jurídicos dos servidores, da administração pública direta, autárquica e fundacional do Estado, solicitante do regime de recuperação fiscal, visando reduzir benefícios ou vantagens não previstos no regime jurídico único dos servidores públicos da União. Agora nós estamos falando sobre isso, de forma documentada. O item 29. Observa-se que, dos documentos a ele juntados, não há demonstração pelo Estado de Minas Gerais quais medidas considere implementadas no tocante à revisão da legislação estadual de pessoal e que procure demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 4, da lei complementar 159. Esse inciso, que é o 4, diz respeito à revisão dos regimes jurídicos dos servidores, de forma a reduzir benefícios e vantagens não previstas no regime jurídico único dos servidores públicos da União. A conclusão opina pela ausência de cumprimento. Então, secretários que estão fazendo a tentativa de convencer os servidores de que nada será feito. Sim, tudo será feito. Tem reforma administrativa à vista para retirar direitos, tem reforma da Previdência para aumentar a alíquota e retirar direitos. Este é o caminho do regime de recuperação fiscal. Sou eu que estou falando? Não, é a análise técnica da legislação do Estado de Minas Gerais que a apresentou à Secretaria do Tesouro Nacional para, aliás, não é nem mais, agora eu estou falando de Secretaria do Tesouro Nacional, mas os pareceres são da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. É isso, presidente. Vamos passar a votação, então, todos, só vez, dos pedidos de vigência da deputada Beatriz Cherqueira. Que deputados que aprovam permaneçam como estão? Rejeitados. Vamos agora passar a votação. Vou suspender aqui por alguns instantes. Trabalhos. Esgotado o prazo regimental desta reunião, a presidência convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias serem realizadas. Hoje, às 19h15, e amanhã, dia 14h11, às 18h, ambas, com a finalidade de apreciar o parecer do PL 1202-2019 determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Até 19h15. e aí. O que o senhor chamou de 24 horas? do PLC? Tchau. O que o senhor chamou E aí